Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais quadrinística do que a gente, muito mais pesquisadora. Você pesquisa sobre o quê na internet? Se a gente for pegar o seu histórico do seu navegador e aparecer o quê? Fala a verdade. Não posso falar. Não pode, né? Não posso falar. É furry que tem lá, né? Não posso falar. Se eu falar, minha reputação vai lá para o... Paquito, sua namorada está aí. Esquece que ela está aqui e fala a verdade. Aqui é um lugar que a gente fala a verdade. É. O que você pesquisa? Não, no meu histórico só tem coisa de música, porque as outras coisas eu pesquiso na aba anônima, né? Ah, você entra na anônima porque você é um cara esperto. É, esperto, né? Tá certo, tá certo. Eu sou mais antigo aí... Você nem sabe como pesquisar em aba anônima, né? O que é aba anônima mesmo, né? Ele coloca anônima no Google para procurar. Como pesquisar? Aba anônima. Aba anônima. E o pessoal dessa live maravilhosa, como participa com perguntas? É isso aí. A galera já está fixada lá no chat as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário. Aquele famoso jabazão para ajudar a gente, né? Aí você já se inscreve no canal, já deixa um like no vídeo, né? Aquele joinha para ajudar a gente aí também. Já se torna membro. Dá uma passadinha na loja lá, vê as camisetas. Semana passada tinha promoção. Aqui, ó, a camiseta da gente. Aqui, baseado... O link vai saber aqui qual é a relação com o Watchmen, né? É o que eu mais gosto, cara. É o quadrinho da... A gente estava falando dele aqui. Vamos falar do Alan Moore também. Aliás, a gente vai falar de bastante coisa aqui. Dá um close aqui no link. Não é o Nando Moura, não é o Boulos. Não. Não é uma mistura dos dois. Não. E hoje o papo vai ser muito legal. Vamos falar de literatura, costumes. O que mais que a gente vai falar? Sobre cultura pop, mangá. É, também tudo isso. Ou, sinceramente, sobre treta e putaria, né? Treta e putaria, que é o que o pessoal gosta. Então, vocês estão no lugar certo se querem e quiserem treta e putaria. Mas antes, vamos falar do nosso patrocinador. Bora lá. Vamos lá. Que link bom, né? É. Putaria aí. Treta. Link, olha só. Então, fala, terá que uma pausa agora para falar do patrocinador de hoje, do Inteligência Limitado, a nossa querida Binomo. Não é? Exato. A Binomo. Binomo é um aplicativo simples e prático de usar para realizar negociações online. A Binomo oferece uma ampla variedade de ativos para negociações online e tudo o que você precisa é apenas prever onde os gráficos sobem ou descem. É isso? Isso. E se a previsão estiver certa, você fatura uma renda tutu, uma bufunfa. Nossa, cara, você é das antigas mesmo. Quem que fala bufunfa, né, cara? Bufunfa, né, mesmo? É bem... Aí, pfite! Coisa do Didi, isso. Faturar uma bufunfa. Foda potrona, a bufunfa. A Binomo está presente em mais 130 países e ajuda quase um milhão de traders ativos a operar no mercado financeiro todo dia. Os torneios são a maior marca da plataforma. Mais de 300 eventos acontecem na Binomo anualmente, é isso mesmo? É, anualmente. Por ano, 300. Mais de 300 eventos por ano. E no torneio desse mês? Então, no torneio desse mês, os traders brasileiros poderão competir na Binomo GP. A Binomo GP é uma corrida internacional de premiação total de 16 mil dólares, com os troféus de maiores vencedores de todos os tempos. Verdade. E na primeira semana, de 18 a 24 de julho, serão dois MacBook Pro 13 de prêmio. Porra, até a gente está precisando ainda. Você não falou que o seu MacBook estava com... O meu está com a bateria já riada. Já está riada. Você tem que deixar na tomada direto, né? Direto, direto. E aí? E aí? Tem na segunda, que é do dia 25 ao dia 31, são mais dois MacBook Pro de 13. E aí, depois disso, tem um mega prêmio, que é uma moto esporte que... Maravilhosa. 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 Então, nessa etapa, todos os participantes das três semanas estarão concorrendo. Acesse o site binomo.com para saber como participar do Binomoto GP. Lembrando que na Binomo há risco de perda de capital. Então, invista com cautela. Exato. É isso? É isso. Então, tem QR Code, tem link, todo aquele esquema. Tem link na descrição, todo aquele esquema lá. E vai colocando aí o QR Code durante o programa. Fechou. Certo? Góia. É, link, eu sou um cara muito, muito como... Qual é a palavra? Interesseiro, né? Que a gente fala. É, é. Eu sempre peço o meu presente antes de começar o papo. Você trouxe? Trouxe. E eu trouxe uma coisa que não deve parecer... Isso não é inútil. Isso é o Asterix. Mas não é inútil. O Asterix é bom. É, tá em croata. Entendi, entendi. Eu acho que como você... O programa é inteligência, eu vi o negócio inteligência, eu trouxe o Asterix em croata. Vamos tentar ler aqui, né? Que eu acho que... Glupani, Malunice, Budalu, Zastomi... Na pronúncia tá um pouquinho errada. Tá errada, né? Tá um pouquinho, ligeiramente. Zastomi. Mas tá indo bem. Que legal, cara. Na verdade, quem me deu... Eu queria até mandar um... Pra que câmera que eu falo aqui? A sua é essa daqui, ó. Ah, tá. Eu queria mandar, inclusive, um beijo pra Alice Monstrin, que é quadrinista e fez mestrado comigo, e ela que me trouxe isso completamente inútil, eu disse assim, ah, vou passar adiante, inclusive, né? O importante é... Mostra aqui, Paquito, olha só, cara. Mano, hein? Eu tenho mais de um lado. Meu filho vai adorar, porque ele não sabe ler ainda, então pra ele, qualquer língua é a mesma coisa. É, Asterix em croata. Asterix é legal, cara. Foi um dos primeiros quadrinhos que eu li. É, eu nem sei qual é a história direita. Eu também tô tentando. Não, porque tá em croata. Tá em croata, né? Mas qual que é a tua formação, Link? Cara, eu sou formato de cinema, né? É mesmo? É, eu sou formato de cinema, e eu cheguei a ser alguém indignamente notável no cinema catarinense, ali. Eu cheguei a fazer uns cursos, teve curta mesmo que passou fora do Brasil e tal. É mesmo? É. Só que, cara, fazer cinema no Brasil é uma burocracia dos infernos. Imagino, cara, eu tô tentando aí faz tempo também, série, cinema, tá tentando achar um caminho, né? É, e tu tem que aprovar projeto, e tu tem que tentar... E o Brasil tem, assim, um... Isso tem melhorado, assim, vagamente tem melhorado. Mas, assim, tem dentro dos comitês de julgamento, desses... Os comitês de julgadores de qual filme vai ganhar a grana e tal, tu vê ainda que tem muito essa coisa, assim, de querer retratar o Brasil, né? Então, a gente precisa buscar uma espécie de essência de Brasil. Isso me irrita um pouco, cara. Então, se tem ali uma ficção científica totalmente porra louca... É, e tu tem ali um que, sei lá, vai mostrar metade, vai ficar fazendo propaganda turística, sei lá, de qualquer cidade que for, geralmente esse segundo é o que ganha. Exato, né? Quando tem alguma coisa falando sobre os problemas do Brasil e tal, e a gente vai passando o tempo e não vai fazendo esses cinemas de pipoca, né? De ação, de não sei o quê. Não, mas, sabe que eu nem acho que seja... Esse dualismo é falso, saca, cara? Porque, assim, tipo, uma ficção científica, um terror, ele tá falando do Brasil pra cacete. Claro! Aliás, tu pode... Todo filme que é escrito por brasileiro vai falar do Brasil, né? Não, e às vezes essas fantasias, elas, por produzirem alegorias, são alegorias, às vezes, muito mais impactantes sobre um problema social, político, seja o que for, do que necessariamente... Que você serapola, né? É, do que você botar no... Porque vem um exemplo bom, vamos pensar num filme como, num brasileiro, né? O Distrito 9, que eu sempre cito isso, às vezes, sala de aula, eu falo... África do Sul, né? Pô, os caras, pra poder falar de racismo... De Apartheid. De Apartheid, eles criaram aqueles alienígenas que parecem camarão. Foda, cara. Entendeu? Tipo, pô, entende? Às vezes, justamente por aí, por esse caminho mais oblíquo, mais, né? Você consegue, muitas vezes, produzir algo mais impactante. Às vezes, inclusive sensibilizar o público mais pro problema do que necessariamente chegar direto tratando do óbvio. Mas não vejo problema também, e tem um terrorzão também, que não tem nenhuma preocupação, porque vai ser a referência do cara, vai se passar em algum lugar aqui no Brasil, então de qualquer forma também vai trazer... É, mas mesmo assim, os terrores são terrores locais, eles falam também do lugar. Sim, exatamente, né? Tem coisas que não dão medo pra gente, não vai sair filme de terror disso. Pode ver que os nossos filmes de terror, ou pelo menos na produção de curta-metragem, que ali tu tem mais filme de terror, eles têm muito a ver com o imaginário brasileiro. Ou é o imaginário da violência urbana, ou é de determinados mitos locais. De folclore já fizeram algumas coisas? Sim, sim, sim. Porque eu vejo o pessoal fazendo lobisomem, vejo fazendo de outras coisas, mas... Mas lobisomem, o pessoal aqui do interior acredita, né? É mesmo? Sim, a minha avó me cagava de medo quando eu era criança, falando que tinha uma... Minha avó... Ah, teve alguém que veio aqui, né? Que falando no canal de gente que... Os assombrados. Os assombrados, né? Um cara que virava cachorro e tal, que era tipo um lobisomem, né? Não, a minha avó contava crente que ela viu lobisomem. Nossa! Minha avó era do interior do Rio Grande do Sul, ali. Ela tinha uma torneira de ferro, aquela torneira antiga de interior que fica enterrada, não sei quantos metros, embaixo da terra. Sim. E ela disse que passou um lobo muito grande, tropeçou naquilo e entortou o ferro. Ela disse que lobo que entorta o ferro? Foi lobisomem, porra! Nossa, mano! É, eu cresci nesse ambiente aí. Mas aí você faz o canal Quadrinhos na Sarjeta, porque você queria falar... Não, porque assim, vou lá, vou lá. Tipo, eu sou formato de cinema, mas eu segui a carreira acadêmica. Porque aí eu comecei a fazer um filme, trabalhei com publicidade. Publicidade eu achei um porra e trabalhava, eu odiei. Meu Deus do meu, cara. Pior fase da minha vida. É, porque eu dirigi comercial, sabe? Aí eu comecei a perceber que, assim, tava ficando muito chato, porque, tipo, tu vai pra lá, tu trabalha numa produtora, aí a agência vem falar contigo e fala assim, ah, sabe aquele comercial foda premiado na Noruega? Faz um. Faz igual. É. É bem, os caras abrem o catálogo, né, de imagem e vão fazer alguma coisa nesse estilo. É, isso é, inclusive, até o que a gente pode falar depois, porque o Zack Snyder é um diretor de merda. Porque ele faz exatamente isso. Já começamos com o Zack Snyder. Mas assim, o lance é que, aí me enchi o saco e tal, vou pra carreira acadêmica. Aí eu fiz mestrado, mestrado em ciência da linguagem, fiz doutorado em literatura, eu sou professor de, sou professor universitário, já sou 15 anos professor universitário. Ah, é? Eu comecei a dar aula em universidade com 23 anos. Mas sempre curtiu quadrinhos, literatura? Não, e aí que tá, quando eu fiz o meu doutorado, eu comecei a estudar quadrinhos. Porque, doido é isso, eu ia nos eventos acadêmicos, assim, eu ia falar de cinema. Porra, todo mundo dormia. Eu tinha um talento muito grande de botar as pessoas pra dormir quando eu ia falar de cinema. Só que assim, é aquela coisa normal. Tu tem um repertório, eu leio quadrinhos, então, às vezes tu quer lembrar um exemplo. Essa coisa é tipo de professor, né? Tu quer lembrar um exemplo, naquela hora não te vê nenhum filme, mas tu lembrou de um gibi. Aí eu falava do quadrinho. Ah, porra, não, tal coisa, lembra o quadrinho. Aí eu lembro que era a parte que o pessoal acordava. Sério? É, porque eu comecei a perceber que tinha uma demanda reprimida de debate mais aprofundado sobre quadrinhos. Isso não só no meio universitário, mas inclusive fora dele. Exato. E aí, eu disse assim, pô, eu fiz o meu doutorado sobre isso e ainda no doutorado eu criei o blog Quadrinhos na Sarjeta. O blog já tem mais de 10 anos. E o canal eu criei foi em 2019. E começou falando só sobre quadrinhos, depois foi expandindo. Não, ele é quadrinhos e afins, né? Então, sei lá, o afim serve pra basicamente dizer o seguinte, tô afim de falar outra coisa, eu vou falar outra coisa, mas não quero ficar preso. E aí, só que o canal eu criei em 2019, minha filha nasceu, foi muito na Maciota, eu fui pegar firme e foi durante a pandemia. É, foi aí que eu acho que eu descobri o canal mesmo, foi durante a pandemia. É, foi em 2020 que eu comecei a produzir mais conteúdo, assim, regularmente, porque antes eu fazia um vídeo por mês. Mas você sempre foi leitor de quadrinho ou não? Sim, sim, sim. O que você lembra de ler quando você era moleque? Essa é a primeira coisa que caiu na sua mão. O Brasil é o Maurício Souza, né? Mas eu sou, eu posso dizer, posso arrotar com muito orgulho que eu sou um batimólogo. Porque o meu mestrado foi em Batman, porra. Quem é que é batimólogo? Quem é que é? Eu desafio alguém a ser batimólogo. Batimólogo, nem sabia que existisse. Eu inventei agora também. Mas eu sou um batimólogo. Pra não ficar tão sem noção, meu mestrado foi sobre Batman e Nietzsche, filósofo Nietzsche. Mas qual a relação que você achou? Não, porque eu tava pegando o conceito de super-homem, né? Que o Nietzsche tem o conceito de super-homem. Certo. E esse conceito, de fato, foi usado ali pelos criadores do Superman. Foi mesmo? Foi. Só que eu queria mostrar que, do ponto de vista filosófico, o Batman é muito mais um super-homem do que o Superman. É, porque o Batman não é um super-herói, na verdade, né? Ou você acredita que ele seja um super-herói? Não, ele é, ele é. Ele é um herói, né? Porque ele não tem super-poderes, né? Não, tem sim, ele tem super-poderes. Ele é um aristocrata, né? É, ele tem um poder aquisitivo. Não, é, mas até do ponto de vista simbólico, né? É mesmo? Por que que se fala para aristocrata sangue azul? Porque ele não é como os outros. Ele tá acima. Ele é distinto. Inclusive, pode ver, até pega os filmes do Nolan. Tá. Né? Não sei se tu lembra no Batman Begins, que o... Tem uma hora que pedem pro Bruce Wayne matar um cara. Lá no treinamento, quando o Batman... Não sei se tu lembra disso, quando ele tá lá no meio dos ninjas lá e tal? É lá que ele fala, eu vou me nivelar a eles. Exato. Isso é papo de aristocrata. É, eu não vou... Eu não mato os outros, não porque eu acho que é errado. Eu não mato os outros porque eu não quero me misturar. A Laia já faz isso. A Halé já faz isso. Eu não vou me comportar que nem a Halé. Então, pode ver que a frase que ele fala, inclusive... Aí alguém pergunta, por que tu não vai matar eles pra me distinguir? Isso é papo de aristocrata, cara. Exato. O Batman é profundamente aristocrata. Inclusive, essa é a faceta dele, que menos os quadrinhos sabem explorar. Poucos autores souberam fazer histórias sobre isso. E é o que eu acho mais interessante, porque... Inclusive, aristocrata e burguesa não é a mesma coisa. Então, ele tem muita raiva também da elite de Gotham, porque ele acha que a elite de Gotham é muito burguesa e não verdadeiramente aristocrática. Qual a diferença de burguesa pra aristocrata? Assim, a grosso modo, né? O aristocrata, ele é alguém que já nasce num berço de ouro. Então, assim, tipo, ele tem uma noção muito diferente de como lidar com a grana. Então, muitas vezes, ele constrói um hospital, põe o nome da mãe no hospital. Ele tem essa noção, assim, muito de distinção social e de necessidade de direcionar, de salvar a cidade. Por isso que ele é o Batman, porra. Entende? Não tá fugindo ainda do berço dele, pegar e dizer que ele vai salvar a cidade. O burguês, pela constituição mesmo dessa classe social, o burguês é um cara que acumula. Ele retém aquela grana, porque ele já nasce muitas vezes não é necessariamente alguém da elite. Então, ele vai... Tanto que a palavra economizar foi ganhar esse sentido quando surgiu a burguesia, porque economizar, o verbo, não é reter grana, né? E hoje a gente fala... Não. O quê? Economia, etimologicamente, quer dizer administração da casa. Ah, tá. Tu não administra só segurando dinheiro. Tu administra gastando. Exato. Então, a burguesia, ela tem essa coisa mais de concentração mesmo e tal, justamente porque eles não nasceram já com aqueles bens que... Mas eu tô falando isso como formação, né? Hoje em dia tu tem burguês que o cara já nasce rico. Claro, claro. Tem que abrir alguma coisa no cenário. Mas você vê, por exemplo, a diferença entre o Batman e o Homem de Ferro, por exemplo, que os dois são ricos pra caramba e eles trabalham diferente. É, exato. O Homem de Ferro também tem um valor... O Batman tem o pessoal que faz as coisas pra eles e o Homem de Ferro, ele é o cara genial. É, mas tem uma coisa interessante aqui, assim, o Homem de Ferro não tem um descompasso de classe, assim. Tipo, o Homem de Ferro não se sente mal entre a riqueza. Não, ele se sente super à vontade. É, ele adora e tal. O Batman é um cara muito desconfortável com esse mundo. Ele não se encaixa em nenhum lugar, né? Não, é, porque o que é que tá? Ele é tão nobre, tão nobre, tão nobre, que os ricos pra ele já não são nobres o suficiente. Por isso que ele... Até a riqueza de Gotham pra ele, os milionários de Gotham, bilionários pra ele, são meio escrotos, assim. Por isso que ele é tão solitário. E por isso que a única coisa com quem ele consegue dialogar são crianças. Pode ver, os amigos dele são tudo crianças. O Robin, quando surgiu nos quadrinhos em 1940, tinha 12 anos. Ah, é? Surte como um... Moleque. Um adolescente, moleque. É, por quê? Ou o velho, que é a figura paterna que substitui, né? O Alfred. Eu falo o Alfred, quem que é? É, o Alfred, o mordomo, né? É, mas na... Que figura ele substitui? É o pai mesmo? É o... É, mais ou menos. Porque eles nunca rompem... De novo, algo extremamente aristocrático, de novo. Eles nunca rompem com as relações de trabalho. É. É patrão Bruce. Verdade. E Alfred. É. Nunca é Alfred. Nunca é pai. Ô pai, ô filho. Não, tem o meu mordomo, porra. Eu pago teu salário. Entendeu? Pai, minha barada. Eu acho que o senhor está... Você está se expondo muito. É, tá bom. Beleza. É, é. Menos 10%. O... Inclusive, esse último filme agora, o The Batman, eu gostei que tem um diálogo mais ou menos nessa pegada, assim, que o Alfred chega pro Bruce Wayne e fala, ah, você tá fazendo o seu... Ele fala, você é tudo meu pai, pô. Ah, é, cara, eu não lembro. Sabe? Ele meio que dá essa escrotizada. Ele coloca o cara no lugar. Ele dá essa escrotizada. Porra! Porque ele nunca cresceu com... Inclusive, tem uma história muito boa do Batman, que é o Filho do Demônio... Porque eu achei que alguns... Devo ter lido algum quadrinho que tinha uma relação mais paterna. Não, alguns... Não, alguns aprofundam. Alguns exploram isso. É, isso, isso. Não, ele vê... É que acontece assim, não é que o Batman recusa o Alfred como uma figura paterna, né? Claro que a gente tá falando de Batman tem 500 histórias, né? É. Eu tô pegando no geral. Não é que ele recusa o Alfred como uma figura paterna. É que ele não sabe lidar com ninguém, né? Por exemplo, tem uma história muito boa, uma história em quadrinhos dos anos 80, chamada Filho do Demônio, que é a Talia, que é a filha do Razagul, blá blá blá. Pra quem não sabe... Dá o contexto, é. Dá o contexto. O Batman tem um inimigo, ele também gosta da filha do inimigo, e eles transam e tal. E a filha desse inimigo, que é a Talia, fica grávida. E aí, mostra como que o Batman não sabe lidar com ninguém. Então, por exemplo, a menina fica grávida, ele começa a trancar a menina de casa. Sabe aquela coisa de... Ah, a mulher tá grávida. Não, não. Não, não pode nem constar, nem olha, nem olha, nem... Medo de... É, porque ela é uma guerreira, sabe? E aí ele fica mega protetor, ou seja, ele tem uma relação muito doentia com todo mundo, né? Porque ele não sabe, na verdade, ter laços, né? Ele já... Por isso que eu... Tu lembra do filme do Coringa? Esse com o Joaquim Fênix? Quando ele vai ver o Bruce Wayne, que tem aquela cena que ele, por trás da grade, faz assim no rosto. Aquela cena é boa, porque ainda os pais não estão mortos, e a gente vê o Bruce Wayne como uma criança melancólica. Ou seja, ele parece... Antes da morte dos pais, ele já tinha... É, é, ele parece que... Assim, o Frank Miller no Cavaleiro das Trevas, que é um quadrinho meio que base pro Batman, mostra muito essa coisa do... Tipo, antes dele ter perdido os pais, ele já tinha caído na caverna e tinha um fascínio pro morcego. Então, na verdade, o Bruce Wayne sempre foi um cara meio dodói. Se for bem, é genético, sei lá. Ele não é... Entendi. E a morte dos pais só... Só potencializou... É, foi um gatilho ali pra aquilo ali explodir, porque aí ele se tornou o cara mais solitário, mais fechado. Porra, ele cumpre um juramento que ele fez quando ele tinha oito anos de idade. Tu cumpre os teus juramentos que ele fez quando ele tinha oito anos de idade? Nossa, pelo amor de Deus, não, cara. Quem é que cumpre isso? Só uma criança mal crescida. Por isso que os amigos dele são todos crianças. É o Robin, é o Batista. Ele só anda com um guri. Porque é a faixa mental dele. E no Cavaleiro das Trevas, que você falou em um quadrinho emblemático do Frank Miller, né? Mostra o Batman, ele se aposentou e a volta dele já velho. E aí ele tá dodói da cabeça geral mesmo, né? Ele tá, tipo... Tá... Aleja os caras. Ele chega a matar? Mata, né? Não, não mata. Ele não mata o Coringa? Então, aquela cena é bem discutível. É? É. Tá num... Não dá pra dizer com certeza que ele matou. Porque eles estavam num embate tão violento que, assim, tipo... É o famoso se eu não mata, morre. Entendi. Então fica uma coisa meio... Mas o... O Cavaleiro das Trevas é bacana justamente por explorar esse... Né? Assim, tipo... Porque não é só um Batman que tá velho e piradão, né? É. É um Batman, inclusive, que pegou ranço do sistema, entende? Tipo... Não é à toa que ele termina batendo o Superman. E o Superman no quadrinho é mostrado claramente como uma espécie de cão de guarda da Casa Branca. Exato. Então, tipo, ele encheu o saco, inclusive, do Estado. Do Estado americano, sabe? Foda-se, Estados Unidos. Eu não sou um herói pra ficar andando com bandeirinha dos Estados Unidos. Entendeu? Então, tipo, ele começa a criar um... Por isso que tem muita gente que lê aquele quadrinho, às vezes, como um quadrinho proto-fascista. É mesmo? É. Tem uma leitura muito forte do... E ele cria uma milícia. Ele cria uma milícia. Ah, e ele cria mesmo, né? Ele cria uma milícia. Né? Agora tem outro que... Eu não concordo com o Estado, eu vou criar a minha polícia aqui. É, é. Com as minhas leis, né? É, exato, exato. Mas tem outras leituras possíveis, né? Dá pra ir pra outros caminhos. Mas, enfim, é uma obra bastante discutível até hoje por causa disso. Mas o Frank Miller foi acusado em muitas obras de... Tem até aquela obra lá contra o Islã, né? Que ele fez... Não, é. O Frank Miller é um cara de direita, né? E ele... Ele é um cara de... Ser de direita não é um problema. O problema é quando cai na direita delirante, né? Teve um período ali que o Frank Miller estava meio direita delirante, né? Aquela coisa... 11 de setembro e tal. Ele deu uma pirada, não deu? Deu, deu, deu. Mas ele também ficou... Eu não sei, né? Da vida privada dele. Porque ele tem um período que ele parecia o Fred Kruger, né? De tão doente que ele estava... Nossa, ele estava muito mal. Eu vi em algum evento aí. Não sei se foi na CCC Superior ou em algum outro anterior. Ele estava muito mal, né? É, toda a cor comigo. E agora ele está um pouco melhor. Eu não sei. Ele deve ter tido um problema aí de doença. Também não sei se não afetou cabeça, né? Porque teve um período que ele estava muito, muito... Mas o Fogger Biss sempre foi um cara mais de direita. Tipo, pega o 300 de Esparta. 300 de Esparta também é um panfleto dos valores ocidentais. Martha Washington. Martha Washington até hoje eu não li. Não, o anterior dela, o que... Como chama? Qual? Bom, tem Ronin e tem o... Ronin, é. Ronin é basicamente uma homenagem ao Lobo Solitário, né? Exato. O mangá Lobo Solitário que ele adora. A da Martha Washington, a primeira dela... Acho que não chamava Martha Washington. Era outro nome, né? Esse eu ainda estou devido. Esse eu li. O primeiro dela, aquela minissérie. É. Mas... E em contrapazes... Porque é no mesmo ano que tem Cavaleiros das Trevas e tem o... É ótimo. É, são todos... E também no primeiro... Em 86 que sai, se eu não me engano, a primeira versão do Mouse, do Art Spigman. Ah, é? Caralho, que ano! Tem alguns anos que são muito marcantes para a história dos quadrinhos, né? Por exemplo, 29... 54, 77, 86. Tem uns anos que são meio emblemais, parece que aconteceu tudo naquele ano, né? 68, né? E 86 foi um desses anos, né? Tem muita coisa. A gente está listando só os mais importantes, mas se tu for esmiuçar, aconteceu muita coisa em 86. E parece que o Alan Moura até hoje é meio ressentido com o Watchmen, com o que entenderam do Watchmen, né? Que ele fez uma obra com intuito e a galera teve uma leitura diferente, né? É, não... É, alguma coisa sim, né? Às vezes ele disputa muito o sentido em cima do Rochac, né? O personagem do Rochac, que também virou um ícone de extrema-direita. Até na série usaram bastante isso. E aí na série eles escracharam isso, né? Mas o Alan Moura... Na treta dele mais não é tanto assim com o entendimento que a galera tem das histórias, às vezes ele se incomoda com isso, mas é com a própria ideia de super-herói que... O primeiro, ele começou a brigar com o mercado, né? Tanto que ele não fez para a Marvel, ele não trabalhou com a Marvel, ele lutou muito pelos direitos do Jack Kirby. Ah, é? O Jack Kirby, que é um dos criadores aí da maioria dos super-heróis junto com o Stan Lee, o Jack Kirby, ele não tinha acesso às suas artes originais, a Marvel não devolvia. Os originais ficavam com a Marvel? Sim, isso foi assim para todo mundo por décadas, né? Porque as editoras não devolviam, as editoras americanas não devolviam os originais porque tinham medo de piratear, de sei lá o quê. Só que os artistas, eles eram muito mal pagos, então às vezes a grana que eles tinham era leiloando os originais. É, que dá uma grana legal, já vende original, cara, você vende bem. É, que é um problema, inclusive, que os roteiristas têm, os roteiristas não têm nem esse material para vender. Mas os desenhistas, os artefinalistas, eles tinham. E aí eles queriam as artes originais, eu tipo, pô, devolve isso aí para uma grana, para complementar a minha renda. E as editoras seguravam, seguravam. O do Kirby foi uma coisa tão violenta que dizem que até a Marvel preferiu usar para forrar chão. O quê? É, conta-se essa história, do que devolver. Jogado mesmo. Depois de muita briga, eles devolveram parte. E o Alan Moore foi um dos caras fundamentais nessa briga. E aí ele falou... Qual é o primeiro desentendimento? É por causa de grana? É por causa de autoria? O que acontece com o Alan Moore? O Alan Moore foi por causa disso aí. Ah, por isso? De não reconhecimento. É, porque, por exemplo, o Atman também, os direitos não estão com ele. Ele não tem direito a... Não. Então, assim, tipo, por isso que quando saiu o filme, ele pediu para tirar o nome dele dos créditos. O nome dele não está nos créditos do filme do Atman, não está nos... Aliás, fez bem, né? Porque é do Zack Snyder, então é ruim. O outro lá do Vê de Vingança também. Não, e não só ele pediu para não tirar o crédito, para tirar o nome dele no crédito, como ele também não aceita a grana. Nada de grana. Ele doa a grana para o desenhista. Ele fala, tu quer ficar com esse dinheiro? Porque eu não quero. Aí eu desisto. Não, manda. Claro, né? É óbvio. Manda, manda. Então tá, então fica. Eu não quero. Cara, ele é um cara que é muito coerente, né? Cara, ele não pega a grana mesmo. Podia estar rico pra caralho. Ah, mesmo o outro lá, aquele do... Também fizeram um filme com o Sean Connery lá, o do... Qual o conjunto lá dos... Porra, eu tô ruim de lembrar. Ajuda aí. Ah, Liga e Sua Ordinária. Liga e Sua Ordinária também, né? Não, sim. Ele não topou nada. Não, essas adaptações... Aqui não era dele? A Liga e Sua Ordinária é... A primeira versão... É porque... Agora eu tenho que lembrar, mas é que ele fazia... O Alan Moore, ele foi sempre muito perseguido, muito cobiçado. Então ele fazia, às vezes, uns trabalhos com umas editoras pequenas. E aí ia lá, descia a Marvel e comprava os... E comprava depois, cara. É, é. Aí tem essa coisa dos direitos ficarem... Ele sempre fica muito alienado das coisas, né? Assim, alienado de perder o poder sobre aquilo ali, né? Exato. Ele até se ressente muito de uma série de criações que ele fez. Mas ele chegou a abrir uma editora, né? A Mad Love não era dele? É, eu acho... É. Ele tentou depois fazer uns trabalhos... Agora os últimos dele, ele tem controle total. Controle total, né? Tipo, por exemplo, Lost Girls, que é um quadrinho mega polêmico. É erótico... Ou é pornográfico mesmo. Não, é pornô, pornozão. Não, porra na cara. E tal, essas coisas. Mas assim, mas... Pornô e tocando em questões lúdico-infantiz. Entendeu? É, do tanto que ele foi proibido na França com pedofilia. Porra! É. Só ele foi na França. Eu não vi esse... O quadrinho, não, o quadrinho, assim, a sacada dele é muito... Ele fez com a esposa, que é também uma quadrinista bastante importante, a Melinda Geb. E eles ficaram 11 anos fazendo esse trabalho. É um trabalho muito, assim, de fôlego deles. E a história é um encontro entre a Alice... Todas elas já adultas, né? Cada uma com uma faixa de idade. A Alice do País das Maravilhas já é uma velha e tal, já tá velhona. A Wendy do Peter Pan tá com 40 anos. E a Dorothy é novinha. Tem os seus 20 ali. Sim. As três se encontram à beira do começo da Primeira Guerra Mundial. E aí tu reconta essas histórias por uma versão pornográfica. Então, por exemplo, a sombra do Peter Pan era porque ela ficava ali praticando sexo oral com o Peter Pan e ficavam vendo a sombra. Tinha várias coisas, assim, tu vai recontando a Alice das País das Maravilhas. Por exemplo, o mundo das maravilhas que ela entrou, na verdade, era o mundo do sadomasoquismo. Caralho! Então, ele reconta... O Mágico de Oz mesmo eu acho que é o mais pesado. É. Porque o Mágico de Oz era o pai da Dorothy que transava com ela. Era uma coisa incestuosa. Então, assim, ele pega e reconta isso tudo. Só que é um quadrinho que faz uma provocação muito grande sobre sexo e violência. Porque eles estão à beira da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começa. E aí tem um momento que uma delas fala, inclusive, assim, do tipo... Como a guerra é pervertida, nossos homens deveriam estar aqui nos fudendo e estão se matando numa guerra idiota. E o último quadrinho do Gibi termina com um cara completamente estrupiado numa trincheira, só que aberto exatamente como uma vagina. Então, se ele está nas vísceras e tal, a perna para o lado do outro... Mas é uma buceta, entendeu? Tem o que a gente vê. Uma vagina... É. Termina desse jeito. É muito... É um trabalho muito legal. Cara, o Alan Moore é tão foda, mas tão foda. Porque ele faz tanta coisa diferente, né, cara? Escreveu tanta coisa que ficou para a história. E cada obra tem uma cara diferente. É. O que é que eu não consigo ver, por exemplo, no Neil Gaiman. Tudo tem mais ou menos a cara do Neil Gaiman, assim, e você percebe, né? O Alan Moore, não, cara. Ele é versátil, né? Ele é versátil demais. É. E aí tu perguntou da questão de ele estar incomodado. Hoje ele está muito incomodado também, porque ele enxerga os super-heróis como uma espécie de imaginário de ascensão do sistema direito. É. É, para ele é dissociável, é o seguinte... Mas o Watchmen, por exemplo, ele fez aquilo como uma coisa melancólica e meio fim daquilo. Só que aquilo acabou catapultando de novo, né? É, é. Eu acho que é isso que ele fica meio... É, sim. O Watchmen era para ser uma espécie de epílogo do gênero, né? Exato, exato. E de certa maneira é. A gente pode dizer anacronicamente. Ok? Continuou sendo feito, mas se a gente for chegar no fim dos tempos dos super-heróis, a obra é o Watchmen. Também acho, é. Só que o Hans, ele faz questão muito de apontar, ele faz muito essa ligação de que não é por acaso que o cinema ficou empesteado de um super-herói e nesse mesmo período ascendeu a extrema-direita no mundo todo. Como que se enxerga isso, cara? A criação do super-herói lá no passado, ela correspondia a que tipo de anseio na população? Cara, por exemplo, a primeira história do Superman, ele invade a casa, se não me engano, do governador, para o cara cancelar uma pena de morte. E tu pode ver isso até como, do ponto de vista progressista, pô, pena de morte. Uma coisa injusta. Mas é rasgar a lei e a constituição, né? Tu entrar na casa do governador, ele dá uns tabefes na orelha dele e pode dizer, ó, muda, muda aí a tua decisão. Tu que foi eleito por todo mundo, vai mudar a base do meu soco. Tudo bem que na história ele descobriu alguma coisa que tornava a pessoa inocente, mas ele não tinha nem tempo de apresentar as provas dele. Então, no primeiro momento, ele precisava bater no governador para o governador cancelar e depois ele apresentava as provas. Entendi. Então, já era um negócio... O Superman, ele começa como uma espécie de típico herói da depressão americana, né? Para situar, em 1929 teve a crise econômica, né? O Superman surgiu em 1938. Então, ele é muito uma espécie de super herói no sentido de, olha, eu sei que está difícil para todo mundo, né? As pessoas... Por exemplo, nessa primeira história, por exemplo, ele briga com um cara que está cobrando aluguel muito caro. Então, baixa, baixa esse aluguel porque o povo precisa morar. Entendi. Entendi. Só que aí vem a Segunda Guerra Mundial, né? Aí todos eles começam a virar heróis patrióticos. É, a luta dos Estados Unidos contra o nazista, contra o stalinismo, contra o Japão imperial e tal. Então, assim, tipo... Aí eles mudam de... Na verdade, os super heróis, o gênero, o pessoal às vezes tenta buscar uma essência, mas eles sempre colaram na moda da época. Entendi. Por isso que agora o pessoal que fala que a lacração está destruindo não sacou que eles só estão fazendo o que eles sempre fizeram, que é sempre pegar os ventos daquele período e tentar ganhar dinheiro com isso. É, até porque senão eles não sobreviveriam tanto tempo, né? Se eles ficassem... É, e teve um período que os super heróis foram mega impopulares. Foi justamente... É, foi no pós-guerra. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, parece que alguém desligou a chave. O gênero vendia. Por quê? Parou de vender? Parou de vender. E o que você acha? Que vendia mais quadrinho de horror, quadrinho de ficção científica, quadrinho romântico. Começou a vender... Velho Oeste fazia muito sucesso na época. O pessoal parou de se interessar por essa figura. É, virou mais um gênero. Não chegou a acabar. Mas sabe pra tu ver como o pessoal não sabe dessas coisas? O gênero do super herói foi tão mal ali, nos anos 40 e 50, que o quadrinho do Lanterna Verde, ele tinha um cachorro. Eu esqueci o nome do cachorro. Ele tinha um cachorro. Eles começaram a criar bicho pra todo mundo pra ver se vendia mais. Sim. Porque o que mais vendia era o que a gente chama de Funny Animals. Que é, sei lá, o mais famoso seria Mickey. Tá. São esses bichinhos mais... Pernalonga. Bichinhos engraçadinhos. Sim. E aí eles começaram a botar bicho também pra andar com o super herói pra ver se vendia. E aí o quadrinho do Lanterna Verde, eles botaram um cachorro que eu não lembro o nome, chegou um ponto que só era o cachorro na capa, nem mais o Lanterna Verde que tava na capa do quadrinho. Caralho, cara. De tão mal que vendia. E foi cancelado. Não vendia super herói. E quando que eles voltam? Eles voltam com a Marvel, né? Mas eles voltam... Só que a Marvel também surge por causa de um evento decisivo que foi ali nos anos 50, que foi a censura aos quadrinhos. Teve um movimento forte de censura, né? As campanhas ante quadrinhos, e aí tu tem uma censura que na verdade é uma auto-censura. Que é a sedução dos inocentes. É, o livro que é considerado marco nesse período, mas era um movimento já maior, né? Não foi o livro que criou isso. Tanto que havia audiência no Senado. Caralho. E aí em 54. E o livro é a sedução do inocente do Frederico Hurtam, que todo mundo lembra porque foi o livro que falou que o Batman e o Robin são gays. Isso. Mas ele bate até pouco nos super heróis. O que ele pegou pesado era quadrinhos de horror e mistério. Que vendiam bastante na época. Não eram os que mais vendiam, como alguns dizem. Mas vendiam muito. E de fato, cara, tu é pai também. Então, de fato, eram quadrinhos muito pesados. Violentos. Violentos pra caramba. E vendidos pra criança. Entendi. E naquela época, e tem o seguinte, né? Era o momento da ascensão das revistas em quadrinhos. Porque até então o lugar preferencial pra ler quadrinhos era o jornal. Era tiras? Não, às vezes vieram páginas cheias. Página inteira. É, geralmente era no domingo, né? Que daí vem as páginas dominicais, que é um quadrinho de páginas cheias. Mas o jornal, ele tem uma outra dinâmica, né? Porque o jornal, tu compra e tu sabe o que o teu filho... E tu, teu filho, estão lendo a mesma coisa. Claro. A revistinha, não. A revistinha era baratíssima. Era um troço muito barato. Tu pedia pro moleque comprar pão. O moleque comprava um gibis que quando a gente mostrava. E aí começou a ter um pânico moral. Porque do tipo, tá, os professores, os pais, os padres, os pastores... Ninguém sabe o que essas crianças estão lendo. A gente perdeu o contato do que essas crianças consomem. E aí começou essas campanhas de quadrinhos pesados. E aí em 54, basicamente o governo americano deu ali um toque pra eles. Falando assim, olha, ou vocês regulam a casa de vocês ou a gente vai ter que fazer alguma coisa. E aí eles fizeram. Aí as principais editoras se juntaram num condúdio. A DC, a Marvel, não sei o quê. Pra banir a EC Comics, que era a editora que publicava terror. Eles fizeram isso como? Eles criaram uma espécie de selo. O Comic Code Authority, que era uma espécie de selo de boas condutas. O pai poderia comprar... É, com segurança e tal. E claro que aqueles que faziam terror, horror, não podiam. Porque uma das cláusulas é não pode ter terror. Ou seja, era também o make pra tirar de cena a EC Comics, que foi quem mais atraiu atenção. E eles achavam... E eles mataram... Mataram a EC Comics. Sabe o que sobrou da EC Comics? A revista MED. Caramba. A MED, que até pouco tempo atrás era publicada no Brasil, né? A MED era da EC. E em contrapartida, os quadrinhos dos super-heróis ficaram mais brancos também. Não, é que assim, como o make pressionou pra muita gente, abriu aquela lógica de extinção, né? Quando abre uma extinção, abrem todos os novos nichos ecológicos ali. E aí, a Marvel começou a postar... A Marvel começou a fazer umas coisas de horror ali e tal, nesse período posterior. E começou a fazer um pouco de super-herói. E estava aberta essa brecha, né? Porque eles estavam com uma certa dificuldade de achar que o conteúdo se enquadrava naquelas boas condutas. E a Marvel deu sorte. E ela começa com o quê? Com o Quarteto Fantástico. E essa era de prata, né? É, essas eras... É, o pessoal usa isso aí. A era de ouro é... É, o pessoal usa muito essas noções de era. Eu até já fiz vídeo criticando isso. Ah, é? É, porque ela só serve pra gente olhar pra quadrinhos dos super-heróis e olhe lá. Tá. Tá? Às vezes, por exemplo, você quer pensar quadrinho independente dos Estados Unidos. Ah, não. Isso eu sempre vi associado a quadrinhos de super-heróis mesmo. É, quadrinhos de super-heróis até... Alguns fins didáticos às vezes dá pra usar, mas também com muitas ressalvas, né? Assim, quem que é pesquisador de quadrinhos mesmo não usa. Tá. Entendeu? Mas assim, papo... Tipo aqui, né? Que a gente tá fazendo papo de boteco e tal, ok. Mas enfim, o lance é que a Marvel ali no início dos anos 60, ela começa a botar quadrinhos de super-heróis. Dá muito certo. Só que assim, o pessoal pensa que... Grupos, né? É, porque o Quarteto Fantástico já foi copiado da Liga da Justiça. O Stan Lee reconhece que ele viu, por exemplo... Na verdade, já tava tendo uma lenta recuperação do gênero de super-heróis, né? E isso aconteceu muito com o quadrinho da Liga da Justiça. As pessoas estavam gostando de super-equipes. Não é à toa que daí, quando o Stan Lee cria ali... O Stan Lee e o Jack Kirby, eles criam o Quarteto Fantástico. Pouco tempo depois tem os Vingadores também, né? Também tem os X-Men. Então assim, tipo... O super-grupo estava na moda. O pessoal gostava de ver essas dinâmicas semifamiliares de gente super-poderosa e tal. O Homem-Aranha aparece quando? O Homem-Aranha é um pouquinho depois, né? Agora, o Homem-Aranha é um caso à parte. Ele foi criado numa revista que estava sendo cancelada, meio que pra preencher espaço e virou um fenômeno, né? E por que você acha? Porque ele muda um pouco a dinâmica de ser um... Tem algumas coisas que dá pra explicar o sucesso do Homem-Aranha. Acho que uma delas é que ele é um sidekick protagonista, né? Porque os colegas de super-heróis sempre tiveram sidekicks. O Robin do Batman, o... Aquele... O Jimmy Olsen do Superman, o Bucky do Capitão América, né? Que eles serviam... Esses personagens mais novos, eles serviam como porta de identificação com a figura de super-heróis. Porque o super-heróis é uma espécie de paizão perfeito, né? Então, aquela molecada que comprava precisava ter um personagem pra se identificar. Então, por isso que começou a surgir o sidekicks, que era uma porta de contato. O primeiro foi o Robin. O Robin... Pode ver, os quadrinhos do Batman de 39, quando o Batman surgiu, o Batman é muito violento, muito pesado. É sombra. É, aquilo não é pra guri. Tu vê claramente que aquilo não é pra guri. O Batman matava. E tal. Aí, eles começaram a ver que eles estavam vendendo pra crianças. e disseram, pô, vamos... No ano seguinte, já surge o Robin. O Batman surgiu em 39, 40, surge o Robin. Quando surge o Robin, o Batman já tá completamente diferente. Em um ano, eles mudaram muito o personagem. Aí, já é esse Batman mais paizão, mais amigão, assim, e tal. Mais moralmente correto. Mas, enfim, o Homem-Aranha chama atenção. Um dos motivos que destacam o Homem-Aranha é o fato de que ele não tem um outro herói aqui. Por isso que eu acho que esses últimos filmes estragaram, que botaram o Homem de Ferro sendo uma espécie de mentor. Eu acho que desvirtua o personagem. A graça era justamente essa, de ele ser um guri que... A única figura próxima de um mentor que ele tem foi alguém que ele foi responsável pela morte, que foi o Tio Ben. Que, inclusive, isso é a motivação dele. O Homem-Aranha... Tem um comentarista que é o... Quadrista também é o David Maschelli, que ele fala assim, o Stan Lee com o Homem-Aranha, ele criou a neurose nos quadrinhos super-heróis. E é bem isso, é um comportamento neurótico, né? Assim, do tipo, pô, eu deixei matar o Tio Ben, eu preciso fazer alguma coisa, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, ele tá sempre, de forma muito neurótica, fazendo justiça, sendo um vigilante. Mas por causa desse negócio mal processado. E aí, por isso que quando morre a Gwen Stacy também, que é um outro personagem importante, que foi uma morte também importante nos quadrinhos, que ele salvou a mina, a guria caiu da ponte, ele jogou a teia, só que quando pegou a teia no pé dela, a queda tá tão violenta que ela quebrou o pescoço. Porra! E ele lá em cima comemorando, salvei! Eu sou foda! E ele puxando a guria, quando ele fez a guria, ele matou. Ele sem querer matou ela. Ela ia morrer de qualquer forma, se ele não fizesse nada. Sim, claro. Mas o salvamento dele também matou. ela com o pescoço quebrado. Então, tipo, o Homem-Aranha é esse cara eternamente frustrado. E pegou um público que não tinha um personagem assim, né? Não, não. Um jovem, um público... Porque também era um momento que nos anos 60, os quadrinhos super-hóis começam a se adolescentizar, né? Eles vão mais do adolescente para jovens adultos, jovens universitários. Os quadrinhos super-hóis começam a pegar um público um pouco mais velho. Então, eles se identificavam muito com o Homem-Aranha se fudendo para pagar aluguel, para... Entende? Isso tudo. E se frustrando muito com a vida. É uma alegoria para fazer a turta, pô. Da gente crescendo, cheio de sonho, saindo da faculdade, cheio de ideia e se fudendo. Né? Então, o Homem-Aranha tinha esse vínculo muito forte de identificação. Entendi. E aí, a gente vai para... Eu queria entender mais essa coisa que você falou do Alan Moore e o super-herói como uma coisa mais fascista, né? Da ascensão que você falou da direita. Por que, vendo os dias de hoje, por que tem essa ascensão dos super-heróis? É uma forma de estar todo mundo culto e alguém tem que fazer alguma coisa? É, vamos pegar a leitura do Alan Moore, tá? Porque eu também tenho minhas ressalvas, mas vamos lá. Qual que é a leitura? A leitura do Alan Moore é a seguinte. Diante de uma certa descrença com as instituições, que isso acontece à direita e à esquerda, ok? Mas uma solução que muitas vezes... Uma solução que os super-heróis apresentam é de você resolver isso na porrada. E o super-poder funciona como uma espécie de alegoria do que eu resolvo rapidinho. Deixa aqui que eu... Deixa no meu peito que eu mato. Deixa que eu resolvo. O super-poder é uma espécie de atalho, né? Então você diz assim, tá, eu não sei como fazer isso, não, mas eu vou dar um jeito. O Alan Moore fala, pô, olha a retórica do Trump, a retórica até do Bolsonaro, que é uma coisa do... Não, não, isso aí é frescura, a gente resolve, pode deixar comigo. Eu sou a solução, não preciso ter programa de governo, não preciso ter nada, não preciso também... Sim, senhor. Inclusive, as instituições podem, inclusive, deixar de existir, porque elas só atrapalham. Então, fecha o STF, fecha o Congresso, fecha tudo. Deixa que eu sou... Pode ver que o Bolsonaro tem, para o imaginário do bolsonarista, ele é uma figura super-heróica. Inclusive, tem um monte de meme que faz o Bolsonaro botando ele como super-herói. Ou seja, ele é alguém com super-poder, ou seja, ele é alguém capaz de... Hoje, a crítica que o bolsonarista faz ao mundo é de que não, não estão deixando... Ele é uma espécie de herói acorrentado, não deixa ele fazer. Mas, enfim, os caras comem cocô também. Mas nos anos 80, a gente teve aquela ascensão dos heróis também, que não eram super-heróis, mas tipo Rambo, né? Você tinha um super-herói que resolviam pela... Ou policiais e tal. E não por acaso, era o Reagan, que estava no presidente dos Estados Unidos no período, né? Tanto que tu pode ver o Rambo 1, que a gente falou de Rambo. O Rambo 1 é um filme muito crítico ao governo. É, exato. Exato, exato. Muda, muda completamente. Essa ascensão desses brucutus e tal, também não é por acaso que volta, né, cara? Porque nos anos 80 também foi uma guinada que o mundo deu muito à direita e esses brucutus funcionavam também como uma espécie de identificação. Essa é a leitura do Alan Moore. Pois é. Aí, quando o mundo dá de novo essa guinada à direita, o que nós temos? Filmes super-heróis, que são esses brucutus coloridos. Mas, por outro lado, você tem a reclamação da lacração que você estava falando, né? É, o pessoal reclama muito de que a lacração está destruindo os quadrinhos. E aí, o que está acontecendo? Tem um movimento, não só nos quadrinhos, mas em cinema e tal, de diversidade e tudo mais, e tem um povo contra esse movimento. O que é verdade nisso? Não, assim, vamos lá. Está acontecendo mesmo? Não, o que acontece? Na década agora de 2010, 2010, 2020, 2022, as editoras, grandes editoras, passaram a investir mais em personagens minoritários, vamos dizer assim, né? Então, sei lá, transformar o Hulk em asiático, transformar o Capitão América negro, né? Não é exatamente só mudar a etnia, a cor de pele, o gênero e tal, mas a Jane Foster, a Thor foi nessa leva, que agora está no filme, né? Exato. Então, de tu trazer certos personagens e ocupar o manto, né? O que alguns chamam de personagem legado, né? Ou seja, ele recebeu o legado de outro. E aí, tem uma galerinha meio dodói, às vezes, na internet, que fala uma meia-verdade, sabe que uma meia-verdade é uma grande mentira. Então, assim, por exemplo, a Disney e a Warner, né? Porque a Warner é dona da DC, a Disney é dona da Marvel, elas estão querendo impor pautas progressistas. Às vezes, no Delirio, eles falam até que são comunistas, né? A grande corporação comunista é um barato, né? E aí, eles ficam com esse papo, só que assim, ó. O que que acontece? Primeiro, não existe empresa progressista nem conservadora. As empresas são capitalistas. Querem o lucro. Querem o lucro. Querem o grano. Então, se vocês estão insistindo nisso, é bom já prestar atenção que alguma coisa tem, né? E aí, o que que acontece, cara? Nos Estados Unidos, os quadrinhos são vendidos nas comic shops, que são aquelas lojas que o Sheldon, do The Big Big Theory, frequentava. Que dizem, eu nunca pisei numa comic shop americana, mas dizem que é um antro... Ah, já fui em alguns. É, dizem que é um antro de nerd, né, cara? Total. É, inclusive, a crítica que se tem a isso é que isso foi... É que afasta, né? Afasta o leitor ocasional. Porque os caras não têm nem paciência de explicar as paradas, tipo, você não entende muito, entendeu? É, é. É um lugar pra iniciado mesmo, assim. É, então, isso foi fazendo essa bolha, foi tornando cada vez os quadrinhos mais uma bolha. Mas, enfim, o lance é que, assim, nas comic shops já é um tipo de público e tal, e elas têm uma lógica diferente, que é o direct market. Lá, o dono da loja, ele compra o quadrinho. Então, ele tem que conhecer o público dele, entendeu? Não é por consignação, que é que nem aquelas bancas. Não volta pra editora. A galera fala o que está interessado e ele compra. Ele compra, exato. E aí, por sua vez, as editoras sabem quantas que eles têm que imprimir. Entendi. Entende? Então, tem pouco desperdício, né? Porque... Ah, eu... Eu sei que a galera aqui na minha loja curte 50 Homem-Aranha. Então, eu peço pra editora 50 Homem-Aranha. Cada loja pede a sua. A editora sabe quantos... Ah, vou imprimir 200 mil. Entendi. Né? Só que, assim, o que acontece? Nas comic shops, esses heróis legados, a maioria, mas não todos também, é o caso da Jane Foster Thor, que vendia bem. Mas, grande parte, de fato, vende menos. E aí, a galera que é mais, assim, reaciona, fala Ah, tá aí a prova que os caras estão fazendo por ideologia. O troço vende menos e eles insistem. Só que essas histórias, elas saem, às vezes, são arcos, né? Então, são seis histórias. Depois, sai como gráfico inóvel pras livrarias. Encadenadinho, bonitinho. E ali, eles vendem mais. E hoje, as livrarias são mais da metade do mercado. Livrarias, eu tô falando, né? Falando em livrarias, me senti até um ancião. Amazon, porra. É. Entendeu? É Amazon. Vende mais lá. Eu, por exemplo, espero completar pra comprar também já encadenado. É, e lá... Pouca gente compra. É, e lá é outro público. É. E às vezes a galera até fala umas bobagens assim, do tipo, ah, é por isso que os mangás estão vendendo mais. Não, é o contrário. É justamente porque os mangás estão vendendo mais que as editoras estão querendo pegar esse público de mangás. Então, por isso que eles estão pegando temas LGBT, estão pegando coisas que... Porque mangás sempre falam de tudo. Porque mangás sempre falam disso, né, cara? É. Inclusive, quem fala assim, agora eu vou só ler mangás porque eu tô cansado de lacração. Tipo, não sei a porra nenhuma de mangás, né, cara? Você já tá falando do mangá Banana Fish. Banana Fish é um mangá maravilhoso dos anos 80. Banana Fish. Não conheço. É, sabe que no Brasil é pela Panini. É um mangá dos anos 80, feito por uma mina. E ele é um... É uma história tipo de anos 80. Sabe os brucutus dos anos 80? É um desses. Ele não é tão grandão porque ele é um guri mais novo, mas ele é aquela coisa do cara modafoker, sabe? Assim, ninguém consegue bater nele. Ele é muito bom de pontaria com tiro. Ele lidera as gangues. Mas ele é gay. Entendeu? Nos anos 80 é isso. Nos anos 80. E vendeu pra caralho. Vendeu, vendeu. Inclusive é famoso aqui no Ocidente. Né? E o fato dele ser gay não produz nenhum estereótipo no quadrinho, assim, dele... Não, não. Ele é um machão, cara. Ele é machão pra caralho. Bí do caralho. Mas é gay. Na verdade, mais pra frente falam que ele é bi porque ele também teve um lance que ele foi estuprado, mas enfim. Mas que seja, não é aquela figura padrão... Não, não. Então, o pessoal fala vou ler mangá porque lá não tem lacrame. Te fudeu, né, cara? Te fudeu. Que lá desde sempre teve. Até porque os conceitos de masculinidade no Japão são muito diferentes daqui. Exato. muito diferentes, cara. Aliás, eu acho tão engraçado que às vezes o pessoal fica assim, cultuando esses... Tem personagens que não sabem nem se é mulher ou se é homem. Demora um tempo, né? É, é. Até porque o conceito de masculinidade lá pra eles, por exemplo, o que é um homem... O que é ser macho? É ser um homem caprichoso. Ah, é? É, é. Pelo menos nas grandes cidades e tal. É um homem caprichoso. É um homem que se... Pode ver as boy band, porra. Total, cara. São homens que se cuidam, que se... Sabe, né? Por exemplo, eu com essa barba mal feita aqui, eu tô longe de ser macho no Japão, entendeu? É cabelão. Não, é e tal. E aí o que acontece? O... Isso aqui tem a ver com a própria cultura do Japão, né? O pessoal às vezes fica, por exemplo, romantizando o samurai, né? Pô, o samurai tinha relações homossexuais tranquilamente e abertamente, inclusive na relação mestre-aprendiz. É, teve aqui o Tiago Braga também, ele falou sobre os espartanos, essa ideia do... Masculidade espartana, os caras falaram, os caras não sabem como que era o negócio. E samurai também. Também samurai? Eu não sabia de samurai? Não, sim. É uma lógica de mestre-aprendiz. É. Tu introduzia o aprendiz literalmente, entendeu? Você introduzia mesmo. É, é. Olha só, cara. Sim, rolava. O Japão só foi ter lei contra a homossexualidade foi no final do século XIX. Tinha lei? Surgiu lei antes, não. Antes era tão aberto na sociedade que eles nunca chegaram a legislar sobre isso. Aí no final do século XIX, quando o Japão se abriu pro mundo e aí vinha toda uma pressão ocidental, bababá, aí eles criam uma lei pra meio que... Assim, eu não sei direito os meandros, mas assim, pra dar uma... aliviada do tipo... Entendi. Né? Assim, não é legal isso aí. Depois, agora... Isso foi retratado em algum quadrinho, algum filme? Essa homossexualidade... Tem um filme do Kurosawa. É do Kurosawa? Acho que tem. É mesmo? Não vou lembrar agora do filme. Mas assim, é que nos mangás, poucos mangás que a gente recebe aqui vem... que a gente vê isso. Até porque boa parte dos mangás que chegam aqui no ocidente de samurai é esse samurai muito... É, o... Viril, comedor. Tem uma história do lobo solitário que ele entra num lugar e ele é obrigado a comer uma mina. E aí todo mundo comenta assim, caramba, ele não fica de pau mole mesmo quando ele está sendo ameaçado. Tu entende? Então, é uma imagem assim do cara mega viril, mas assim, tipo, não que eles não fossem viris, não que eles não fossem inclusive másculos, mas eles tinham relações com outros homens. Entendi. E isso era tranquilo. Você fez um vídeo sobre samurai falando o que? Era sobre isso? Ah, eu fiz alguns, né? O que mais? É, eu fiz vídeo de... Porque a figura de samurai é um equivalente ao super-herói para o ocidente ou tem alguma coisa parecida? Não, não, não. Como eles veem a figura de samurai lá? Cara... É meio heróica, não é também? A direita vê como a figura heróica. Não, não, lá. No Japão. Ah, no Japão também. É, a direita japonesa. Porque quando acaba mesmo a casa dos samurais que se começam a escrever sobre os samurais. Então essa ideia que a gente tem dos samurais é uma ideia romantizada de uma saudade de uma época que os samurais existiam e porque o Japão estava se modernizando e estava perdendo a sua essência cultural. Entendi. Então a direita japonesa, por exemplo, não que a esquerda também não goste, mas por exemplo, a esquerda já faz... Por exemplo, tem o Sanpei Shirato, que é um mangaka de esquerda, esquerda mesmo, comunistão e tal, foi um cara importante para a fundação da Garo, que é uma revista de 64, que é uma revista alternativa japonesa, de vanguarda, muito influente no mundo todo. Ele foi fazer a história de ninja, não de samurai. Porque os ninjas supostamente começaram como rebeldes no campo, se opondo à classe samurai. Ah, é? É, era a gente... Como resistência? É, é. Então assim, tipo, o pessoal mais de esquerda, quando vai pegar a figura dos samurais, sempre vê dentro dessa problematização. Pô, eles eram lacaios do Estado, entende? Então assim, essa romantização muito grande dos samurais, muitas vezes vem de setores mais à direita. Entendi. Mas tem quadrinhos de samurais, feito por esquerda, mas aí você pode ver que, sei lá, esse heroísmo vai pelo ralo. A gente vê, na verdade, um mundo muito mais sujo. Entendi. E aí, Isaac Snyder, quem se fala? A gente fala por ele. Vamos falar do... Isaac Snyder é um cara que ele pegou algumas coisas de quadrinho e reproduziu exatamente quadro a quadro, mas... Sim, porque ele não tem ideia. E perdeu a essência, né? Por exemplo, o Watchmen, não sei se... Você já fez um vídeo sobre o Watchmen dele ou não? porque ele não entendeu o quadrinho, né, cara? O Alan Moore estava falando sobre pessoas que não eram super-heróis. Não, ele fazia esse quadramento. Os caras gordos, fora de forma, e ele coloca os caras fortes, chutando e quebrando o concreto. E aquelas músicas de coral... É, câmera lenta. É, não. O Isaac Snyder, todo atleta sonora pra ele, tem que ser uma espécie de camerata nazista, né? Assim, de... Então, o... O Watchmen, inclusive, ele mudou o final, né? Exato, exato. Que é um final burro, cara. Eu quero falar isso pra todo mundo aqui. É um final muito burro, porque é assim, ó... Como que é o final do filme? No quadrinho que é... Bom, tem aquela grande ameaça alienígena. E tal, e as nações... Mas feito pelo... Pelos Zeman Dias. Aí as nações se unem. Exato. Acaba a Guerra Fria, porque é um quadrinho feito no contexto de Guerra Fria. Acaba a Guerra Fria, acaba a ameaça de guerra nuclear, porque todos estão unidos contra os alienígenas. Aí o Snyder, dizendo que queria melhorar o gibi, imagina. O Snyder, querendo melhorar o gibi, pegou e botou o... O Dr. Manhattan pra ser essa ameaça. Ele explode várias capitais no mundo. E coloca a culpa no... No Manhattan. É, põe a culpa no Manhattan. Na verdade, o Zeman Dias explode e põe a culpa no Manhattan. E aí, supostamente, as nações se unem também e tá ao mesmo final. Contra o Dr. Manhattan. É, só que isso é muito idiota, porque assim, cara, o Dr. Manhattan é americano. É. Então, assim, a União Soviética poderia até se juntar com os Estados Unidos e dizer assim, não, ok, o cachorro de vocês perdeu o controle. Mas vocês são os anos do cachorro, né? É. Então, tipo, por mais que por um momento acabasse a polarização no mundo, ia ser uma coisa muito... Ia apontar o dedo uma hora pra fazer isso. É, não, ia ser feito em cima de uma cultura de ressentimento. É. Pô, vocês fizeram essa merda. Vocês criaram essa merda. Tudo bem, a gente vai ajudar vocês porque vocês também estão com dificuldade, mas não é o Soviético falando isso. Mas vocês fizeram isso. O alienígena, não. O alienígena é realmente uma coisa muito externa. Ninguém tá ressentindo um do outro porque existe um alienígena. Tem um poder maior e a gente vai se unir contra ele, né? É, é. Então, se, tipo, mudar o final, é não entender. Agora, o Zack Snyder é muito limitado, né, cara? Tipo, ele é um cara que veio da publicidade, não por ser da publicidade que ele é limitado, tem diretores geniais. Mas ele pega esse hábito da publicidade, que eu tava falando agora, de pegar replicando as coisas, né? Então, assim, tipo, ele simplesmente, ele não sabe criar muita coisa. Tanto que quando ele cria, sai um desastre. Lembra do Marta no Batman vs Superman? Aí ele... Aquilo é mão dele. É, né? Do tipo, o cara quer te matar o filme inteiro, entendeu? Aí quando ele vai te matar, tu fala, não mata. Eu salvei a Dona Odete. Quem é a Dona Odete? Não, eu tava fudindo, cara. Minha mãe chama Iraides. A chance de ter outro super-herói com a mesma nome de mãe Iraides, eu ia estar morto, cara. É, então. Marta? Marta também, legal, cara. É, não, mas imagina. Mas, cara, é muito... Primeiro que o Batman do Snyder é o Batman mais burro que já existiu, né, cara? Ele não tem pescoço, já é a primeira coisa, né? Uma pessoa sem pescoço. Não consegue virar. É, não, é uma coisa estranha uma pessoa sem pescoço, né? Que parece que, sei lá... Lembra do Ariete do He-Man, que era sem pescoço? É o Ariete do He-Man. Aí o... E é um aberto também de torturador. Ele inventou aquele negócio do anel em fogo do Batman. Lembra que ele tortura as pessoas botando um anel em brasa nos caras? Porra! Que é um negócio que... Eu nunca vi gibi com isso. Ou seja, ele fez questão de botar o Batman como um torturador, né? E aí... Só que aí tu pode dizer, ah, legal, uma crítica. Não, ele põe isso como heróico, né? Tipo, não, é. O Batman é foda porque ele é tortura e tal. E aí tá, ele tá querendo matar o cara e aí ele... Assim, a raiva toda do filme teve a ir embora quando a mãe tem o mesmo nome, cara. Entendi. Como é que alguém pode achar isso bom? É totalmente... E eu não sei como é que isso passou, sabe? Mas o Snyder é... Assim, eu até já fiz vídeo no canal que chegou a dar polêmica que é justamente o quanto que o Snyder bebe numa estética nazifascista, né? É. A estética que você fala é enquadramento, é andamento... A monumentalidade. Por exemplo, os filmes do Snyder não têm clímax. Eles são um clímax, né? É. Tudo é clímax. É. Pegar um copo já é um clímax. Sim, escovando os dentes, assim... É, tudo. Tudo é grandioso. Tudo tem que ser muito grande. Então você não consegue criar um clímax, porque já tudo já vem alto, né? Sim, tudo já está no talo. Mas assim, então tem esse apelo à monumentalidade, esses enquadramentos de baixo para cima, esse apelo de uma masculinidade heróica e violenta, essa trilha sonora que usa muito coral, o nazismo usava muito coral. O pessoal fala assim, ah, mas isso é o retorno do clássico, né? Não, mas o que os nazistas faziam era justamente essa romantização do clássico, né? Porque, por exemplo, a arte clássica mesmo, se tu for ver, os gregos, os gregos assim, como a gente estava falando, né? Os gregos também, por exemplo, E no Snyder, os vilões todos são gays. Ou tem uma cara meio, né? Assim, para usar no popular, parece um viadinho, né? É, uma coisa meio... Bom, quer ver? Olha só. Lembra do Madrugada dos Mortos, que foi o primeiro filme que ele dirigiu? Puta, eu lembro mais ou menos. O vilão é um afetado. É um ricaço afetado, cheio de trecheitos e pá. Aí tá, aí ele fez o Sérgio de Esparta. O vilão é o... O Xerxes. Que é a Vera Verão. Ele transformou, ele transformou o Rodrigo Sérgio de Verão. Aí tudo bem, aí o pessoal vai dizer assim, Ah, mas no 300 do Frank Miller já é assim também. É, ok. É, no Frank Miller tem um monte de... É. Mas aí vem o Watchmen. Cara, no Watchmen, o Ozymandias tá com aqueles mamilos do Batman e Robin, do filme do Batman e Robin. É verdade. Ele deixou o Ozymandias muito gay. Que não tem no quadrinho isso, né? Não. Em nenhum momento. Não, não. E aí o Lex Luthor dele, mesma coisa. Ele fez um Lex Luthor Cérpia super afetado. É, mas você vê no Ozymandias, no quadrinho, você sente a dor dele de ter que fazer aquilo pra um bem maior. No filme, em nenhum momento você vê ele sentindo uma... Nossa, que decisão difícil. Não, é um capricho, é uma futilidade. É, eu quero destruir o mundo. Exato. Ah, tá, vou destruir o mundo. Não tem no quadrinho, você vê que ele sofre, mas cara, ele é tão inteligente que é o único jeito, não sei o que, ele convence até o Mahat, o Mahat e tal. Se juntar com ele. É, e tal. É, mas é, então, esse negócio que o Snyder tem de pegar e vilanizar pessoas LGBT ou pessoas... Ou pra transformar um vilão, pra deixar um vilão com cara de vilão, ele tem que deixar ele meio afeminado. Meio afetado, né? É, tem que ser um homem meio afeminado e pá, pá, pá. Pô, isso aí... Entendi. Isso aí ele tá bebendo... Embora não só ele faça isso, né? Por exemplo, a Disney também faz isso. É verdade. Parou agora de uns tempos, né? Mas a Disney... Pega o Scar do Rei Leão, pega... Tem uma coisa meio... É. Snob meio... É, o Jafar do... Do Aladdin também, uma coisa meio... Todos eles são muito afetados. É, cara. Até mesmo a vilã da... Da Pequena Sereca, inclusive, se não me engano, foi dublada por uma... Por uma travesti? Pode ser. Eu acho que foi... É, mas também, também, né? Mas enfim, cara, tem muita coisa ali no Snyder, em termos estéticos, que é bebido ali. Eu não tô dizendo que... Ah, tá chamando que o cara é nazista. Não, não tô dizendo. Tô dizendo que ele bebe nessa fonte. Às vezes ele nem sabe que tá bebendo nessa fonte. Entendeu? Mas ele bebe... Ele, o Alex Ross também, que é quadrinista, eles bebem muito nessa fonte. E o outro lá do... Do Transformers, lá, como chama? E o Michael Bay. E o Michael Bay. Cara, o Michael Bay tem essa coisa um pouco, né? Tem, tem. Tem, mas o Michael Bay já não tem tanto esse heroísmo, não tem tanta essa masculinidade heróica, né? O Michael Bay, ele... Ele tem uma... Ele tem uma sutileza maior na própria produção aí da... Na própria maneira de filmar as pessoas, né? Não é sempre essa coisa de baixo pra cima, e com essa fotografia carregadaça, que nem o Snyder faz. O Michael Bay tem as piras dele e tal, mas ele não tá bebendo nesse mesmo lugar, não. E aí você também fala do Alex Ross, né? É, o Alex Ross também tá nessa pegada, né? Ele me bloqueou no Twitter. O Alex Ross, não precisa, cara. Mas o Alex Ross... Eu até tava perguntando pra você... Se tiver alguma coisa... Coloca o Alex Ross aí, coloca umas imagens deles que são bem icônicos. Mas ele não tá bebendo também... Aquilo que eu tava te perguntando antes. Pegando aqueles quadrinhos icônicos, né? Dos anos 50, anos 50. Não, dos 40. Não, sim, sim. Ele mistura muita coisa, né? Não é também, assim, é uma referência puro-sangue, sei lá, de nazifascismo, né, cara? Mas ele tá... Ele bebe ali, a questão do... Pega as esculturas nazistas e tu pega os corpos esculturais e os mesmos enquadramentos, as mesmas posições que ele faz. Ah, é? É, é. Mas ele fica muito bravo se tu falar isso pra ele. E como eu disse, ele me bloqueou no Twitter. Eu tô muito sentido com o Alex Ross. Mas ele traduziu do português? Eu não sei quem levou isso pra ele. Ah, é. Alguém tem mandado o link. Eu comecei a ver que o quadrinho do Sargento do canal tava crescendo quando os gringos estavam começando a me bloquear no Twitter. Porque brasileiro me bloquear já é tranquilo. É? Tá acostumado. Quem mais te bloqueou? Ah, não vou ficar aqui também entregando todo mundo. Ah, tá. Ó. É, não. Essa coisa imponente, de baixo pra cima, esse ar de superioridade. Cara, tu olha... O pessoal vai dizer assim, ah, isso é da... Eu insisto. O pessoal vai falar, ah, isso é arte... Cara, arte clássica não é assim. Não? Não, não. Pega as esculturas gregas, elas têm uma delicadeza. É, tem leveza. E outra coisa, as esculturas gregas, elas têm uma valorização muito grande da bunda masculina. A bunda masculina era um... Pinto pequeno e bunda... Porque a bunda era muito apreciada. Bom, as Olimpíadas eram feitas nus, né? As Olimpíadas não eram uma festa... Esportiva. Era uma festa religiosa, acima de tudo. E os atletas competiam nus. Cara, que... Então havia um culto muito grande do corpo masculino. Competir nudo, isso é uma coisa muito desconfortável, né? Agora, culto do corpo masculino não é culto da masculinidade. São coisas diferentes. Qual a diferença? Não, é que a masculinidade seria basicamente essa coisa, muito viril, muito... Ah, tá. Não. E culto do corpo masculino é outra coisa, né? Não, pô. Os caras estão cultuando a bunda do brother. Pô, cara, que bunda gostosa sua, hein? Meu Deus do céu, hein? Você me lembra aquela cena do filme Debilhoyd? Qual? Que tava os dois caras... Vem um casal, assim, malhando e eles perguntam as horas. Eles falam, ah, não sei. Aí quando eles vão embora, um fala assim pro outro, que bela bunda, né? Aí o outro responde, é, ele deve malhar. É muito bom, muito bom, cara. Que mais, Helene? O que o pessoal tá falando aí no chat? Como que estamos? O pessoal tava pedindo pra ele falar sobre o Horshark, um pouquinho mais sobre o Horshark. É, o Horshark, é engraçado que quando eu li o Watchmen, isso eu li há muito tempo atrás, né? Claro que quando eu relio, eu reli de forma diferente, mas não me passa essa imagem no quadrinho que depois numa segunda, terceira leitura que vem, né? No começo é só um cara realmente que tá retratando lá, é o condutor da história e é um cara que tá saco cheio do sistema, aquele negócio. Onde que você vê que ele dá pinta mesmo dessa... Ah, cara, muito... Do fascismo. Não, assim, ele foi adotado, ele também não chega a ser um personagem totalmente... Ele não chega a ser um personagem fascista, eu não acho que ele seja. Daria pra pegar ele e também transformar em outra coisa com as partes que faltam. É que ele é um personagem totalmente... Ele é muito objetivista, né? Então, assim, tipo... Mas a gente vê ao longo da história, por exemplo, ele é sexualmente muito reprimido. Claro, ele vê a mãe dele eu acho que se prostituindo, né? É, eu não lembro mais direito, né? Eu acho que é... Ele é homofóbico, ele é abertamente homofóbico. Tem isso? Isso tem, isso tem. E ele não... Ele é completamente intransigente, ele é um cara com cota que não consegue conversar, não consegue negociar. É, ele fala da sujeira nas ruas, da podridão. É, sim, mas ele fede. Lembra que as pessoas falam quando ele chega perto o cheiro é ruim e tal? Então, ele é podre com uma podridão que ele questiona, né? Só que ele tem uma... Só que, assim, o... Eu entendo também ele foi muito heroificado. O que às vezes fica... O que é a se questionar com mais profundidade é porque ele foi heroificado pela direita. Porque eu... Aí a crítica eu faço é o Alomur. O Alomur reclama que heroificam muito o Rochac, mas, pô, no final das contas a gente fica sabendo o que aconteceu pelo diário do Rochac. E o Rochac, no final, é o único cara que não negocia com a mentira. É. Então, faz sentido muitas vezes quererem heroificar ele, sim. Né? Só que acabou caindo. Mas essas coisas, assim, de movimentos políticos adotarem certos personagens, mas, cara, isso só o tempo explica. E não tem controle também, né? Você lembra da Tank Girl? Você sabe quem vai lembrar da Tank Girl? A Tank Girl nos anos 80... Coloca pra gente aí, por favor, a imagem da Tank Girl. É o mesmo desenho do Gorilas, né? Não é? Isso, isso. Isso. E a Tank Girl, por exemplo, nos anos 80, chegou a ser usada em protestos contra a Margaret Thatcher. Ah, é? É. Hoje ela não é mais... Não conheço feminista que use a Tank Girl como ícone. Pelo contrário, vem ali uma espécie de exploração do corpo feminino. porque eram só caras fazendo, ela sempre em posições... Sensuais. Sensuais. Só que antes ela parecia ser uma... Como ela era muito porra louca, fazia o que quer na hora que quer e tal, ela... E era um ícone punk, né? Surgiu numa revista punk, era a Deadline. Então, tipo... Depende muito dos períodos, né? É que nem a Alequina também. Tem discussões que ela faz o que quer, por outro lado, ela é dominada pelo Coringa, né? É, é. Mas é interessante, isso é interessante pensar sobre a cultura pop. O pessoal fala assim, ah, mistura com política. Cara, tá sem misturado com política. Claro que tá, porra. E tu pegou uma foto sutil dela, né? Porque às vezes ela tá com a bunda de fora. Tinha que ser uma gostosona, ela é gostosona. É, porque ela geralmente tá nua com armas. É. É, mas tudo bem. É... Mas enfim, sempre teve essa... Essa vinculação desses materiais. Esses materiais, inclusive, muitas vezes são produzidos em virtude de contextos políticos, né? Muito específicos. Como guerra... Sim, o gênero de guerra, o gênero de Velho Oeste, o gênero de samurai, o gênero de... Todos eles estão ligados, todos eles estão ligados a questões políticas, né? Inclusive aqui no Brasil, muitas vezes não querem politizar o Maurício de Souza, que é uma briga que eu compro. Eu acho que o Maurício de Souza... Politizar? É, não querem dizer... Ah, não, pô, não mexe com a minha infância querida, a turma da Mônica é uma coisa, sei lá, inocente. É, sagrada, não mexe, né? É, não tem nada de inocente. A tua visão nunca é só o que é o quadrinho, é o que tá por trás, né? É, o que eu tento falar é que assim... Um contexto. Eu tento pensar com o quadrinho. Eu encaro o quadrinho como uma pessoa, entendeu? Ele é um sujeito, não é um objeto. Então me fala aí o que... Me conta aí o que que... O que que tá pegando contigo? Você não vai magoar aquela pessoa porque não é um... O quadrinho não é uma pessoa, né? É, mas eu fico pensando assim, tá, o que que tá rolando contigo? O que que tu sofre? Que nem... Sabe, eu faço um podcast com o quadrinho, entendeu? O Maurício de Souza, por exemplo, o que que você estudou? O que que você percebeu? Não, por exemplo, o Maurício de Souza, às vezes... Porque o Maurício de Souza tem um tabu no Brasil, né? A cena de quadrinhos não fala de Maurício de Souza, não tem muita coragem de falar. Boa parte dos artistas, muitas vezes, ficam na expectativa de vir a trabalhar, fazer uma gráfica mesmo e tal, então preferem não se manifestar. Porque ele é enorme, né? No mercado de quadrinhos, né? Sim. Não, no Brasil... Tanto que assim, lá fora, tem gente que acha que o quadrinho brasileiro começou pra gente, Maurício de Souza. É. Porque basicamente é o único referencial que eles têm. Exato. Mas assim, o... O que eu faço no canal, muitas vezes, é perguntar, levantar perguntas, porque o Maurício de Souza é um desconhecido pra nós. Né? Falando a parte pessoal dele, a vida, quem ele é... Sim, mas a própria vida dele que possibilitou surgir a turma da Mônica, né? A gente não sabe... A gente não sabe muita coisa. A gente só sabe basicamente o que ele mesmo conta. E ele conta, obviamente. Ele tem... É uma questão de interesses, né? Ele conta... Ele fala da empresa dele, tá falando do negócio dele. Inclusive, o Maurício de Souza... Uma coisa que às vezes eu critico é que ele tem uma fala... Um discurso, assim, muito infantilizador das coisas, né? E eu acho que faz sentido, porque ele vende quadrinhos pra criança. Ele aparece nos quadrinhos, né? É. Como personagem. É. Só que assim, a gente não sabe quem é, né? Tipo, eu faço uma comparação. Sei lá, Silvio Santos. Silvio Santos. Hoje a gente sabe muito sobre o Silvio Santos. Inclusive, as coisas que ele não gosta, que se tornassem públicas, porque surgiram estudos sobre o Silvio Santos. Não tem isso sobre o Maurício de Souza. Não tem nada? Não. Um estudo aprofundado, assim, no Maurício de Souza, eu não conheço. Não conheço. Existem pequenas investigações pontuais aqui e ali. Às vezes falam com outras pessoas. Entendi. Mas não tem. A gente não sabe quem ele é. Ele surge como? Você chegou aí atrás? Ele surge fazendo tira pra jornal, né? Sim, porque o Maurício de Souza, ele sempre teve um tino muito empresarial, pelo que a gente sabe. E isso também pode não ser assim também. Que ele observou como funcionavam as sindicates americanas, que eram aquelas que licenciavam quadrinhos, né? Vendia a mesma tira pra vários jornais. Isso, isso. E as caras ganhavam na quantidade. Ele tava de olho nesse modelo de negócio. A turma da Mônica surge dentro desse modelo. Dentro da busca por esse modelo de negócio. Ah, é? De vender pra vários jornais. É, e é o que ele conseguiu, né? Só que o Maurício de Souza, por exemplo, ele cresceu bastante durante a ditadura, né? Durante a ditadura militar. Que foi um período que muitos artistas sofreram, né? Ele teve alguns quadrinhos que foram censurados. Ah, é? É, ele falou e tal. Pontualmente, um aqui e outro ali. Mas a única pergunta que eu faço é como é que ele conseguiu crescer durante a ditadura militar? Né? Isso é uma pergunta que, não sei, eu não vi até hoje ninguém responder. Pode ser porque ele era malandro? Pô, mas é o cara mais malandro do mundo. Porque os outros artistas, tinha muitos artistas malandros também que não conseguiam. Muita gente quebrou, muita gente foi. É, muita gente... Porque o pessoal, às vezes, não lembra como é que a ditadura agia, né? Tipo, não era só tortura e morte. Às vezes, tu sofreu uma espécie de embargo econômico. Ninguém mais queria trabalhar contigo porque tu virava uma pessoa tóxica. Por exemplo, você não vai trabalhar mais com esse cara? Você, você, senão você vai... É, se tu botar esse cara pra trabalhar contigo, a polícia vai passar aqui. Então, tu não contratava o cara. E o Moli Souza nunca teve esse problema? Ele tinha livre acesso em tudo quanto era... Não, aparentemente... Por isso que eu estou dizendo, eu não sei, eu não estou afirmando nada. Aparentemente, não. Aparentemente, não. A única coisa que eu sei, que todo mundo sabe, é que a turma da mão cresceu bastante durante o período da ditadura. Talvez também porque fosse alguma coisa que não tivesse nenhum problema, né? Pode ser também, pode ser. É que tá. Mas é que tá. Mas o que eu estou dizendo, a gente não sabe nada. Entendeu? A gente não sabe nada. E eu acho importante ressaltar isso. A gente está falando do maior ícone dos quadrinhos do Brasil. Pelo tamanho dele, precisava ter realmente livros sobre, né? Estudos, documentários e tudo mais, né? É, e tem os desconfortos ali, né? Tem a questão, por exemplo, da autoria. E ele não dá autoria para os grandes artistas dele, né? É, por exemplo, eles começaram a só dar autoria faz o quê? Uns 10 anos? Mais ou menos assim. Agora tem crédito nos quadrinhos? Agora tem crédito, mas os quadrinhos não tinham crédito. As pessoas achavam que o quadrinho tinha sido feito por Maurício Souza e não tinha sido ele, né? E muita gente fez isso também. Isso era uma prática de mercado. O Disney também fazia? O Disney fazia, só que o Disney fazia isso muito tempo antes, né? Quando o Maurício Souza estava fazendo isso aqui no Brasil, já era uma coisa considerada... Por exemplo, eu lembro de uma reportagem do Pasquim, nos anos 70, do Quino da Mafalda, reclamando disso. reclamando de quem? Dessa coisa de botar os outros para fazer o quadrinho dele. Por isso que o Quino parou com a Mafalda. Mafalda durou 11 anos e ele parou. Ah, ele não queria passar? Não, ele não queria... Não, eu vou passar para um outro cara para eu ficar recebendo o nome. Eu não acho isso certo. Entende? Pô, nos anos 70 isso já era considerado uma coisa ruim. E virou anos 2000, o Maurício Souza manteve essa prática. Eu lembro dele, inclusive, no Roda Viva, 2005, alguma coisa assim. Quando o Roda Viva começou aquela coisa de interação do internauta. Sim. E eles não sabiam que daquilo vinha uma saia justa. Muito bom. Lembra disso? Era muito bom. Daí o Valter Minha viu um negócio assim. Tá, fodeu, que coisa. Como é que a gente vai fazer? Agora vai ter que... E quando o Maurício Souza foi lá, eu lembro que daí veio... Ah, agora fala do internauta. Por que você não acredita em seus artistas? Cara, eu lembro disso. Eu lembro que se alguém... E como que ele saiu dessa? Ele falou o quê? Ele tem uma resposta muito ruim, eu acho. Tipo, ele falou assim, ah, eu incentivo para o cara fazer uns trabalhos mais autorais. Aí tu trabalha para mim, faz as minhas... Quando é muito parecido com o que eu fazia lá atrás, aí eu acho que não tem que acreditar porque é parecido com o que eu fazia. Quando fizer um trabalho mais diferente, eu acredito. Que é uma motivação e uma justificativa muito estranha, né? Do tipo, ah, tá, eu não vou... Entende? Assim, faz aqui um negócio para mim, do jeito que eu pedi, mas como foi do jeito que eu pedi, eu não vou te dar o teu crédito. É uma lógica meio esquisita. Entendi. Agora nos temos para trás voltado. Que é uma luta lá do começo dos quadrinhos, quando o pessoal começou a querer ser creditado. Sim, sim. Por exemplo, a gente estava falando até antes, o caso do Superman, né? É. O Superman nos anos 70 não era... Final dos 60 e início de 70. Agora, pela virada ali. Não, início de 70, é. Ele não era nem creditado. O pessoal nem sabia que o Superman tinha sido criado pelo Jerry Seagull e George Huston. Nem aparecia. Nem criado por... Não, é nada. Que nem tem no Batman, criado por Bob Kane. É, não, não. É que o Bob Kane não era vivo, né? Mas o Bob Kane também cortou o co-criador. O Batman é criado por Bob Kane e Bill Finger. E ele cortou o cara? Não, o Bob Kane... O Bob Kane era mais vivo. Ele viu o que tinha acontecido com os criadores do Superman e ele fez um contratinho melhor. Entendi. Só que ele fez só pra ele. Danice e outro cara. Danice e o Bill Finger. O Bill Finger, na verdade, criou o Batman muito mais que o Bob Kane. O Bob Kane não era desenhista. O conceito do Batman, tudo assim, foi o Bill Finger. Gotham City, Scambau, tudo. E hoje já está corrigido isso? Não, não pode. O que acontece hoje? Se você for ver os créditos de qualquer filme do Batman, vai estar assim, Batman criado por Bob Kane com o Bill Finger. mas eles não podem por questões legais dizer criado por Bob Kane e Bill Finger. Ah, é? É, por isso que é com. O com é muito mais uma espécie de homenagem. Entendi. Mas eles não podem botar criado, por exemplo, o Tolley do Superman está lá. O Batman é criado por Jair Seagull e Joy Schuster. O Batman é criado por Bob Kane com o Bill Finger. Eles não podem botar aí. Porra, eu não sabia disso. Mas o que acontece com o super-homem? Quando é uma batalha judicial, eles já estavam mortos. Não, eles estavam vivos. Um deles, inclusive, miserável. Porra. Aí anunciaram o filme. O primeiro filme do Superman é em 1978. Aí, quando anunciou um filme, o Neil Adams, que era desenhista do Batman, junto com o Jerry Hobson, que é o criador do Coringa. Já veio aqui no Brasil. Já encontrei com ele em alguma feira. Pois é. E eram caras muito ativos na defesa dos direitos autorais dos artistas. Eram caras que procuravam... Porque sempre foi uma dificuldade de criar sindicato lá nos Estados Unidos. Até pela questão do próprio trabalho dos Estados Unidos. Eles queriam muito criar um sindicato de quadrinistas e eles nunca conseguiram. Aí, quando estava vindo o filme do Superman, eles falaram ah, agora a gente vai jogar merda no ventilador. E eles começam a conseguir, de fato, jogar um monte de matéria na mídia, dizendo olha, vai vir um filme milionário do Superman e os criadores estão passando fome. Um estava trabalhando, se ferrando e o outro estava mais fodido. E é nessa época que conseguem? E aí, nessa época que começa... O papo começa por aí. E aí, o Superman passa a ser acreditado e eles negociam por fora. Estradicialmente, a DC passa a dar uma mesada ali para os artistas. Mas aí, começa esse papo mais... Esse papo, na verdade, já estava rolando, né? de criar os autores. Um caso icônico é o Karl Barckx, criador do Tio Patinhas. E ele não era acreditado? Não, passou décadas sem ser acreditado. Ele criou o Tio Patinhas? Criou o Tio Patinhas, Patópolis. Porque o pessoal fala assim, ah, foi o Disney que fez o quadrinho. O Disney nunca pisou, eu acho, num estúdio de produção de quadrinhos. O Disney nem sabia direito o que estava rolando. E aí, o Karl Barckx foi criando todo esse conceito que depois virou o desenho da Kiteios, né? Que é essa coisa de aventura, o Tio Patinhas com os sobrinhos, o Donald e tal. Eles pegam um avião, vão parar numa civilização desconhecida, aí tu brinca com humor antropológico, né? Se choca de cultura. Foi, gostava desses quadrinhos, cara? É. Karl Barckx. Não foi Disney. E quando que ele é reconhecido? Ah, depois. Mas o Karl Barckx era um cara engraçado, ele não fazia muita questão de ser reconhecido porque ele era muito... Ah, é? No começo não, né? Mas ele teve a sorte de morrer muito velho, morreu quase 100 anos. Então ele gozou depois na vida dele todo esse reconhecimento, né? E hoje o Karl Barckx é lançado em bibliotecas de luxo, assim, né? Biblioteca Histórica, Disney, Karl Barckx e tal. Ah. Né? Que é uma coisa que eu acho que o Maurício Sousa tinha que fazer com seus artistas, né? Nicolosi, né? Não, o Zé Marcio Nicolosi é um... Todo mundo... É um ícone lá dentro, desenha pra caralho. Todo mundo sabe que o desenho mais bonito que já passou pela Turma da Mônica foi do Zé Marcio Nicolosi. É, ele tem um lápis muito característico. Inclusive, mandar um abraço pra ele, ele animou com a gente o Cegos do Castelo do Titãs, ele foi diretor de animação, cara. Como desenha aquele cara? Pois é. E assim, por mais que agora o Maurício Sousa lá, a Maurício Sousa Produções tem dado crédito aos artistas, é uma coisa muito discreta. É a letrinha ali embaixo. Não sabe uma biblioteca Nicolosi. Entendi. Entendi. Parece que essa questão da autoria ainda vem com uma certa vergonha lá dentro. Não sei, não sei. É como se fosse diminuir a criação, o mérito do Maurício Sousa, né? Porque ele criou o autor de pé. Não vai diminuir, cara. É, mas eu acho que também deve ter algumas questões contratuais, bem ativo. Eu acho que ele tem problemas, tem alguns problemas em relação a isso. É, porque quando ele pega todo o material dele e entrega para artistas de fora fazer, todo mundo é acreditado, bonitinho. Eu, inclusive, fiz, né? Tipo, Rogério Vilela fazendo, pegando a turma da Mônica e fazendo o que quiser. Sim, mas ali era o embrião do que virou o gráfico MSP, né? Isso. O gráfico MSP já tem outra proposta. Mas estou falando desse quadrinho ordinário. Ordinário não se diz tão pejorativo, né? Ordinário de todo dia, né? É. Do dia a dia, né? É. Esse daí ainda tem uma espécie de crédito meio envergonhado, às vezes, parece, né? Eu acho que era urgente de ter uma biblioteca Nicolosa, assim como outros artistas que passaram no Maurício Souza, que inclusive a gente nem sabe quem é. É. Tá entendendo? Deve ter caras importantíssimas lá, né? É, é. Que criaram isso, aquilo, personagens, né? É, então, assim, tipo... É, exato. Com os personagens, inclusive, pode não ser... É muito possível que talvez não seja o Maurício Souza, eu acho que também bate nisso aí. É, tem isso também. Eu não sei. Eu só acho assim, ó, por isso que eu tô falando, né? O pessoal às vezes fala assim, ah, tá falando mal. Não, eu tô lançando perguntas. Tipo, eu sou um cara que vem do meio universitário, sacou? Tipo, eu lanço perguntas. E pra mim, Maurício Souza ainda é um continente desconhecido. Eu sei mais sobre artistas estrangeiros, eu sei mais quanto que a produção deles tinha vínculos com isso, isso e aquilo do que eu sei do Brasil, cara. É, a gente sabe muito pouca coisa mesmo. Fala, Lênis. Ó, é o seguinte, o Vento Farias Lima, ele tá pedindo pro Alexandre falar sobre o Enfio. Bom, o Enfio foi um cara... O Enfio, se eu não me engano, foi o primeiro cara que conseguiu ser publicado, conseguiu um contrato bom fora do Brasil, nos Estados Unidos. Ah, é? É, o contrato... Fazendo o que lá? Com as tiras dele, né? Com as tiras? É. O Enfio foi muito importante pra essa geração paulista aqui, né, cara? O... A Laerte. A Laerte, o Angeli e tal. A Laerte, Angeli, o Glauco, o Bebeiro, muito da fonte dele. É, é. O Enfio, inclusive, tem uma história que a Laerte conta que é engraçado, que o Enfio... Inclusive, tá marcado aqui, né? Tá marcado. É, boa, boa. É, não sei... Eu vi num documentário ela contando essa história que o Enfio provocava ela a ter que desenhar sem tirar o lápis do papel. Ou seja, numa linha só. Uma linha só, fazer todo o desenho. Porque do Enfio parecia mesmo que era uma coisa... O Enfio tinha uma escrita caligráfica, né, cara? É assim, ou seja, o desenho dele parece mais uma assinatura. É, é. Entendeu? Ele trabalha no limiar do texto da imagem. A imagem dele já é quase um texto. Total. Né? Inclusive, ele tinha essa coisa assim, muito... Sabe? De rompante. Era um baita de um artista também muito pouco lembrado. É, anos 70? Anos 60? É, ele foi um cara que peitou a ditadura, né? E se incomodou muito com isso. E Mocerios Amigos vem anos 80, né? É, eles explodem nos anos 80, né? É que tem uma passada de bastão no quadrinho brasileiro em termos de polo cultural dos 70 para 80 que é do Rio para São Paulo. É. Os anos 70... Os anos 70 é a década carioca, né? Então, tipo, tem o Pasquim, tá lá o Ziraldo, tá lá o Jaguar. O Jaguar foi preso fazendo uma paródia ridícula. Ele ficou três meses na prisão. Por quê? Porque ele pegou uma imagem com o Dom Pedro I em vez de ele dizer Independência ou Mortre ele escreveu Eu Quero Mocotó. Vocês lembram daquela música? Eu não vou lembrar o nome da música. Ela é Eu Quero Mocotó, Eu Quero Mocotó. Era uma música popular na época. Só por causa disso? Ele ficou três meses preso. Três meses por causa disso. Quero Mocotó. Eu Quero Mocotó. Mano. Então, assim, eles se incomodavam, ficaram presos e tal. Pasquim sempre foi pintando a ditadura. Sim, todas as vezes passaram trabalho. Alguns tiveram que parar de trabalhar. Por isso que depois passaram a receber pensão. Depois até foram criticados. Ah, recebe pensão. Porque depois, né, teve aquele reconhecimento da justiça e as pessoas que foram criticadas pela ditadura puderam entrar na justiça para receber uma aposentadoria. Porque elas ficaram sem trabalhar. e, de fato, isso aconteceu com alguns daqueles artistas. Só que, assim, nos anos 80 começou a surgir uma geração em São Paulo e tem uma passada de Bastão muito clara porque esses caras tinham um caderno. O Mores Paulistano, se eu não me engano, acho que era isso o nome. Ah, é? Que era um caderno que era tocado pelo Angeli e que já participava a Laerte, já participava o Glauco, já participava dentro do Pasquim, no Rio de Janeiro. Ah, não sabia. Aí, nos anos 80... Começam no Pasquim? É, eles já tinham, eles estavam publicando no Pasquim. E aí, aos poucos, foi influenciado pra caramba por esses caras. É, por causa da Chiclete com Banana. É. Chiclete com Banana, Piratas GT. É, cara. Que são obras... E Salão de Humor de Piracicaba também que sempre foi uma coisa que revelou muita gente. E o auge, no meu entendimento, é o Mutarelli. Puta é mesmo. Mutarelli, é um grande amigo meu. Cara, preciso trazer ele logo aqui. Aliás, assim, pra você que está assistindo, nunca leia um quadrinho brasileiro? Não, cara. Leia Diomedes. Transubstanciação também é foda, cara. É, mas eu ainda acho o Diomedes mais forte. Você acha pra começar? Porque é mais fácil, você acha? Não, não é porque é mais fácil, é porque é o melhor. Você acha o melhor? Ah, não, cara. Eu acho. Eu acho. Eu acho o Diomedes... Tem muita coisa boa do Mutarelli. O ponto alto, altíssimo, é o Everest do quadrinho brasileiro, é o Diomedes. Iam fazer um filme ou parar? Eu lembro de umas imagens. É, é. É um papo... Fazer filme no Brasil, né? Foi o papo no início esse, né? Eu lembro dos conceptos do Grampá, alguma coisa assim, de ter visto alguma coisa mais parar, eu acho. É, é. Mas o Mutarelli, ele é um pouco depois, né? Do Los Santos Amigos, né? Sim, sim, sim. Ele já pode ser... Na grosso modo, uma geração mais quase dos anos 90, né? É, da mesma geração que eu, um pouquinho antes, eu acho. É, é. E aí o... Mas enfim, é um cara que também é muito importante. Mas enfim, pode ver, a gente tem uma história do quadrinho brasileiro que a gente não conhece, né? É. E o quadrinho brasileiro, em que ponto que a gente tá agora, cara? Cara, a gente viveu o que a gente... A gente pode... Não sei, né? Podemos arriscar que a gente tá no fim do ciclo que foi o novo quadrinho brasileiro. O novo quadrinho brasileiro começa quando? 2000, 2005. E por quê? Porque veio junto com o Boom Econômico Brasileiro. Ah, tá. E aí também teve uma série de coisas que ajudaram. Começaram a surgir os eventos, o FIC. Os PROACs também. O PROAC. O PROAC. Três vezes pelo PROAC. É, o PROAC, os festivais de quadrinhos, né? O FIC. Depois veio... Não, lá atrás teve aquele do... A primeira Bionel Internacional de Quadrinhos no Rio de Janeiro. Sim, depois virou FIC. Foi pra Meno Gerais, virou FIC. Eu comecei a fazer quadrinhos lá, cara. Eu ganhei o primeiro prêmio lá e no Rio. Até, pô, foi o prêmio que o Moebius entregou e a partir de lá que eu começo a fazer quadrinhos, cara. Pois é. E lá virou FIC, né? É, isso foi o quê? 98? 90, eu acho. Dá uma olhada. Primeira Bionel Internacional de Quadrinhos no Rio de Janeiro. É, mas... É 91, 92? Ou 90, não lembro. Mas é muita coisa. Aí surge também a de Curitiba ali, né? De Curitiba? É, a Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Depois tem, vem aqui a CCXP, né? Que tem ali a... Então esse ciclo todo é por causa de eventos? De eventos. Do boom econômico? Do boom econômico, que daí começa a entrar dinheiro. Papel mais barato. Outra coisa também, os artistas começam a se internacionalizar. Muitos foram publicados fora do Brasil. Sim. Foi 17 de novembro de 1991. Nossa, velho. É até velho, né, Vilano? Mas eu tinha 3 anos de idade, acho que 4 anos de idade. Foi no colo, né? Foi no colo desenhando. Ganhei o prêmio do Moebius ainda no colo. Mano, mano, mano. Quando o Moebius deu o prêmio ele ganhou uma chupeta de volta. Era o Breccia, Moebius, que veio... Cara, veio um pessoal muito foda. Não, veio uma galera pesada aquela vez. Muito foda. E aí teve alguns artistas aerofóbicos, por exemplo, o Marcelo Dessalete. Exato. O... Quintanilha também. O Quintanilha. Ele também teve os prêmios no exterior. O Quintanilha ganhou... Olha só que louco. No dia do quadrinho brasileiro, que é dia 30 de janeiro, o Quintanilha na França ganhou um prêmio. Cara, e a gente não conseguiu marcar com ele semana passada, né? Que ele tava por aqui também, o Quintanilha. É, o Quintanilha... Foda, cara. E também teve, nesse sentido, eu tô nessa leva. Eu, como alguém que critica, teve o boom também dos críticos de quadrinhos, de pessoas comentando. Quando tinha os cadernos... Mas isso começa nos anos 80, não é? Anos 90? Não, essa cultura já existia nos fanzines, né? Os fanzines comentavam. Só que a coisa vai pra internet, né, cara? Ah, é. Pra internet é outro... E aí pega outro público. Exato. Não só aquela galera que já curte quadrinhos, mas começa a falar com mais gente. E aí também tem um boom de figuras especializadas em falar em quadrinhos. É, mas tem também aquele movimento... Blog, YouTube. Comez dos anos 90... Meio dos anos 90, não sei. Que eu fiz parte, que é a gente começar a publicar nos Estados Unidos. Deu uma renovada também, né? Ajudou, né, cara? Mas foi um movimento que ele nunca conseguiu se consolidar como uma escola. Digo, escola no sentido, assim, de, por exemplo, desenhistas estão lá. É. Mas, por exemplo, a gente não consegue... Achar esses caras públicos. Não, não, não. A gente não consegue botar roteirista nesse mercado. É. Porque eles entendem que roteirista só tem que ser gringo. Exato. Tem que ser americano. Tem sotaque, né? Desenho não tem sotaque. É, é. É verdade. Então, assim, foi uma porta profissional que se abriu, mas ela não diz muito sobre o quadrinho brasileiro. Ela diz mais sobre o mercado, sobre os artistas brasileiros. Mas e o quadrinho brasileiro? A gente começa a ter muito mais produção. Começa a ter produção, premiada, tu começa a ter... Abrem muitas lojas de quadrinhos, né? Aqui em São Paulo tem a Ugra, tem a Monstra, tem a Comic Book, tem vários. Então começa a abrir muita loja de quadrinhos e daí, por exemplo, o pessoal do Independente também encontra ali um canal. Faz seus lançamentos ali. É, eu lembro que os Gêmeos eles começaram com o Fanzine, né? O Gabriel Baio e o Fabio Moon, né? É. Então, assim, tu tem um momento, assim, muito bom pro quadrinho brasileiro no sentido tanto de produção como de premiação, como de circulação, como de produção crítica. Aí vem Temer, né? Vem crise econômica da Dilma, vem governo Temer. Por exemplo, uma coisa que dava muita grana era o Biblioteca na escola, que os quadrinhos ganhavam grana pra ir pra biblioteca. Isso também deu uma diminuição. É, mas era muito difícil você ver o cara vivendo de quadrinho. O Mutarelli, coitado, cara. O Mutarelli era um cara que tentava viver de quadrinho e tava sempre... É, mas nos anos 2000 ali, 2005, 2010, 2015, teve uma galera que tava conseguindo viver. É, mas difícil, né, cara? Nunca foi uma... Não, nunca foi a coisa mais fácil do mundo, mas tava a caminho de ser algo... Exato, tava parecendo que ia criar esse mercado, né? É, e aí vem crise econômica, vem governo Temer. O governo Temer secou muito esses incentivos e tal. E aí vem o grande programa cultural do governo Bolsonaro. Que é? Eu também não sei. Alguém sabe? O Mário... O Mário Frias, ele fez o quê? Pelo quadrinho? Ele... Ele descobriu o Ratanabá pra produzir vários gibis bons. Aliás, falando em Ratanabá, tivemos respostas sobre as provas de Ratanabá? É, não, não temos. Temos um crânio africano, mas sobre o Ratanabá nada. As imagens do... Como chama? LIDAR. LIDAR. Nada ainda? Não, não. Continua cobrando, continue cobrando. Mas certamente existe... Não, certamente existe. Uma civilização anterior da própria civilização humana. É, porque são os inumanos. Acho que deve ter acabado o combustível. Acabou o combustível do avião. Ah, teve algum problema aí. Ah, teve algum problema, mas, cara, vamos continuar. Toda semana vamos continuar cobrando. Vão, vão, vão. Com certeza. Isso, o Rafael. Cobre o Rafael. Fala, Helene. O pessoal tá pedindo aqui pra ele falar sobre... Cadê? Deixa eu achar a pergunta aqui. Família Adams. Quero saber da família Adams em relação com a família cristã, católica. Católica, né? Mas é mais ou menos isso aqui. Eles estão pedindo pra ele contrapor a desconstrução do super-herói no Watchmen com a do The Boys. Ah, legal. É o Vinícius Viana que perguntou. É, tá. Pois é, o The Boys, ele... Eu vou falar da série porque o quadrinho, como quase todo mundo, eu tentei começar e larguei porque o Garfiennes é muito chato. Pira demais, né? Não, é que o Garfiennes, o problema do Garfiennes é que até hoje não saiu da quinta série, né? Então, assim, tipo, no começo até tu acha engraçado tanto sangue, putaria, né? Mas chega uma hora que... Sabe só isso? Sabe aquele amigo teu que só faz piada de piroca? É, cara, é chato pra caralho. Uma piada de piroca bem colocada e essa frase é muito estranha, mas uma... É. É muito estranha, mas uma piroca... Uma piroca bem colocada. Uma piada de piroca bem colocada, vá lá. É, uma de peido, de arroto, de vômito. Agora só isso, velho? Agora que só faz piada com isso, qualquer coisa que tu fala, ah, eu vou ali... Eu vou ali resolver um negocinho. Ah! Ah, negocinho! Negocinho! Sabe, pô, é a pessoa mais chata do mundo, sabe? Aquele cara que depois ele tá feliz Natal e tu não responde, sabe? Exato. Então, assim, o Garfianes eu acho que é esse cara solitário. Eu tentei ler também o quadrinho, desencanei também. Mas a série, ela vai mais longe, né? E a série, ela tenta... Eu não diria que ela é uma reconstrução nem desconstrução dos super-heróis. Ela é uma crítica dos super-heróis. Uma crítica muito ácida, né? Ou seja, no sentido de que esses caras são, na verdade, são marcas, os super-heróis são marcas. Marcas no sentido, inclusive, morais, né? De dar pra gente... Só que marca é marca, né? Cara, entende? Enquanto que tem uma empresa aí falando, ah, vive o empoderamento, né? É muito isso, né? Sempestrando pautas progressistas, né? Assim, tipo... Porque o progressista, ele cai também muito em... Eu falo... O bom do meu canal é que eu bico com todo mundo. Então, conservador e progressista, eu falo mal dos dois. Ele cai muito em conversinha, né, cara? É, e progressista cai muito nesse papinho, né, cara? Tipo, ah, vamos lá, de... Assim, a... Quer dizer, às vezes o cara tem noção que tá rolando isso, né? Mas, assim, acho mais importante defender, sei lá, uma empresa mega corrupta, mas porque ela falou que ela é amigo de pessoas LGBT, sabe? E aí tu vai esvaziando muito essa pauta, né, cara? O The Boys mostra muito claramente isso, né? Esses ícones morais, esses ícones dos bons costumes e tal. Cara, eles estão à mercê de empresas, entende? Então, assim, se o vento mudar um pouco e amanhã nazismo secu, tu vai ver o Homem-Aranha falando High Spider, entendeu? É isso que vai acontecer, entende? Então, não tem, assim, é um progressismo, é a transformação de qualquer pauta social, pauta política em mercadoria. E o The Boys mostra isso muito claramente, mas muito, muito. Tanto que agora, nessa última temporada, eles fizeram... É, nessa última mais ainda, né, cara? É, tá escrachado. Lembra que, inclusive, rola uma chacina num parque chamado Gay Maeve, que era um parque de homenagem. Exato, cara, é verdade, né? É, é. E por sua vez, eles botaram falas do Donald Trump na boca do Capitão Pátria, né? É mesmo? Você lembra quais? Algumas referentes à pandemia. Saiam de casa, não tem perigo. Lembra que eles estão com medo do Soldier Boy? É verdade. Não, pode sair. E aí, ele dá um pronunciamento que eles pegaram a frase que o Trump falou durante a pandemia. Caralho. Saiam de casa, não tenham medo, isso não vai pegar vocês, vai, vai, vai. Só que, na série, é o Soldier Boy, só que tu vê que é a fala do Trump. Por isso que, no final, termina com ele ascendendo como um cara da extrema-direita, né? É, que ele mata um cara e fica puto, atira na cabeça, ele fica, puta, fiz merda. Aí, olha pra galera, a galera começa a aplaudir, cara. E é uma galera que, basicamente, é de homens frustrados, né? Que eu chamo de cosplay de macho, né? Cosplay de macho. Cosplay de macho, né? Porque o cara... O que é ser macho de verdade? Bom, macho é resolver o problema, né? Matar no peito, dizer, não, vou resolver, eu sou macho e tal. Quais são os problemas que a gente tem hoje? Crise econômica, mudança climática, estabilidade política. Segurança, educação. Tu vai resolver isso? Não vai. O que tu vai fazer? Eu vou fazer uma motocicleta. É cosplay de macho, né, cara? É cosplay de macho fazer um negócio desse. O que isso resolve das coisas? Não resolve nada, né? Tu só fica... Mas aí, vamos lá, você tem o vilão que se tornou vilão, né? Que é o... O Soldier Boy, ele entra como... Como que personagem? Porque ele era um cara... Ela é um paródio de Capitão América, né? É, um escondimento bem do passado. É, ele é uma missão de Capitão América com o Bucky, né? O Soldado Invernal, é. E ele, você não sabe... Ele é meio herói e meio vilão, né? Sim, mas ele também é um escrotão no sentido, assim, de... Ele é a face da violência dos Estados Unidos sempre pra conseguir alguma coisa. Onde, né? Golpes patrocinados, que nem foi o golpe de 64 aqui no Brasil, o Soldier Boy é essa cara. É ele, é esse aí. Eles fazem vários momentos bastante sutis na série, mostrando como o Soldier Boy sempre esteve vinculado a toda a merda que os Estados Unidos fez. Exato, né? Atuações fora do... É, é. Não, e inclusive interno. Por exemplo, pouca gente pegou que tem uma cena que parece assim, o Soldier Boy ao longo do tempo, aí nos anos 50 tá aparecendo ele assim como papel. Eu tenho uma lista aqui de comunistas. O que era essa lista é o macartismo, porque quando eles começaram a perseguir uma série de artistas, e que não necessariamente eram comunistas... Não, era... Às vezes o cara dedurava porque ele queria o lugar do cara. Exato, exato. Às vezes o cara era minimamente crítico ao governo. Não é que ele simpatizava com o Neon-Soviet, mas era minimamente crítico ao governo. Bem, esse cara... Recebia já um carimbo e acabou a carreira do cara. Acabou, é. Muita carreira de... E aí mostrou lá o Soldier Boy. Tem essa cena? Tem bem rapidinha, dura poucos segundos. Eu tenho aqui a lista de comunistas. Então o Soldier Boy entra muito com essa figura, porque o Capitão Patria também faz um pouco da sujeira, mas o Capitão Patria já é uma sujeira corporativa, já é um outro momento. Não é mais o Estado mandando o Capitão Patria fazer as coisas. É o Estado... O Estado tenta controlar ele e é uma briga, né? É. E aí a Volt, né? Que é a empresa e tal, na verdade é ela que manda, né? É. Mas assim, o que eu acho muito bacana no The Boys é o quanto que eles são críticos com tudo, né? Por exemplo, aquela menina agora que acendeu ali, a Vitória Newman, aquela que explode as cabeças. Sei, sei. Ela é a cara da... Quando termina? Ela vai... Agora é candidata a vice-presidente, que é a cara da Kamala Harris, que é a vice do Biden. Então eles botaram um Trump e botaram uma vice e um Biden genérico. Ou seja, eles estão tirando sarro tanto democráticos quanto republicanos. E cada grupo fica achando que a série é pra ele, né? Ah, estão zoando os outros. É. Não é incapaz de ver... Não, é. Tem uma acidez. Porque assim, uma coisa que eu acho até importante sempre citar, né, cara? É assim, quem é crítico tem que ter compromisso com a crítica, entendeu? Tu não critica só quem não gosta. Inclusive, tu tem que criticar mesmo. E fecha os olhos. É. Eu já critiquei até o teu podcast. Eu quero falar isso ao vivo, agora eu não queria falar mais. Pode, pode. Porque daí tu não me convidava mais, entendeu? Não, pode falar, cara. Ok, agora eu falei. Fudeu. Já até imagino o porquê de eu trazer certas pessoas, é isso? Exato. Dá pau pra... Então, mas isso é uma coisa que eu já falei com vários amigos meus que pensam como você. Falei em minha posição e alguns entenderam e alguns acham, não, acho que se eu não devia te chamar. Eu acho que tem que falar com todo mundo e deixar os malucos falar. Não é, bicho. É que sabe o que é? É que tem coisa que é disputa de ideia e tem coisa que não é disputa de ideia. Então, mas, cara, eles vão ter palco de qualquer jeito. Você sabe? Alguns sim, outros não. Então, e eu acredito muito no senso crítico de quem está assistindo, cara. Porque se a gente tratar eles de forma paternalista, a gente sempre... Não, não veja isso. Cuidado com isso. Você entendeu? Não, eu entendi. Só que assim, não, concordo tudo que falou. Só que, assim, algumas coisas não são... Por exemplo, eu comentei isso também lá no... Rendeu o vídeo isso, meu. O lance do Monarque. Sei. Sabe? Qual foi? Ah, e qual a tua posição? O que que você... Cara, o que eu vejo ali no Monarque é que foi um liberalismo, um iluminismo de guri de apartamento. Assim, tipo... Porque assim, o que que acontece? Não, vamos expor... Eu não acho que... Antes de qualquer coisa... Só pra depois a gente voltar pra onde está... A gente está falando de The Boys, né? É, mas tem tudo a ver. Porque The Boys... Ah, tem a gente ali. O The Boys está tratando de nazismo, né? Lembra que a Tempesta fala assim, é, todo mundo gosta do que eu faço, menos a palavra nazismo. Lembra? Isso é muito foda, né? É. A galera gosta do que eu faço, não pode usar a palavra nazismo. É, não. Eu falo tudo igual um nazista, mas se alguém me chamar de nazista, eu sou... Eu não sou nazista. O que que é isso? Não, é. Cara, é muito foda essa parte mesmo, cara. E aí o lance que eu comentei, vinculando até com essas discussões... Mas o próprio Capitão Pátria é nazista pra caralho. É, porque ele é... Porque daí... Ele não se sente mesmo... Mas não racista só no sentido branco e negro. Ele é racista no sentido que ele é de uma raça superior. Exato, exato. Muito superior e não, tipo... É, sim, que é um papo nazista. Mas a discussão que eu tava falando era o seguinte, tipo... Disputa de ideia vale a pena. Agora, por exemplo, o nazismo não tá disputando ideia. Claro que não. Não, eu sou totalmente contra também. Antes de ter partido nazista, eu acho absurdo e tal. A minha discussão era o que fazer com essa pessoa que fala uma bobagem. Se ela destruir a vida dela ou se realmente tem a paciência e explicar por que que falou o nerd. Não, não, sim. Também destruir a vida, não tô falando. Mas eu tô dizendo assim, ó... Por isso que eu disse que é iluminismo, tiguri de apartamento, no sentido de achar... Mas concorda que ele não é nazista. Ele é só um cara com as ideias muito erradas, né? Não, é, não. Eu também não acho isso. O que eu tô dizendo é o seguinte. Essa ideia de não, vamos expor as ideias que as pessoas vão... Bom, no regime nazista se expôs os nazistas. E aconteceu o que aconteceu. Nem sempre a exposição da ideia... Não, o limite é a lei, cara. Eu também acho. Tem certas coisas que não dá pra se expor. Concordo. É, entendi. Nesse ponto, a gente tá na mesma parte. Pois é, essa é a questão. Tem algumas coisas que não são ideias. Basicamente, elas são só agressões que estão procurando se legitimar como ideias. E aí, isso eu acho muito complicado, cara. Eu acho muito complicado. Tem certas figuras que... Mas, por exemplo, o Monarque, ele concorda que o exemplo que ele deu do partido nazista é que foi o erro. Ele quis falar sobre liberdade de expressão e usou o pior exemplo possível. Podia ter usado qualquer outra coisa. Ah, temos que deixar o pessoal que gosta de, sei lá, comer. Heavy metal. Heavy metal. Bala jujuba. Bala jujuba. Tem uma galera viciada em bala jujuba. Só que o cara pega a coisa mais desprezível e usa como exemplo. Aí, se fudeu. Esse foi o lance, entendeu? Sim, mas é que também tem uma coisa aí, que tem a ver até com o fato de a gente estar no YouTube, cara. Que é o seguinte, as pessoas não se ligam pela razão. Isso é uma leitura. Quem trabalha com ciência política sabe muito bem isso. Pode ver que tu não consegue convencer ninguém a votar em outra pessoa se tu quiser. Cara, mas antes convenceria. Você não acha que mudou isso? Não, não é. As pessoas estão totalmente apaixonadas pelos políticos. Cara, mas assim... Você acha que era assim antes? Sempre foi. É mesmo? A política não é o lugar da razão. A política é o lugar do afeto. E afeto no sentido amplo, né? Afeto de me afetar, de desafetar, né? Ah, isso é um desafeto. Isso é uma coisa que a filosofia já sabe há muito tempo. Ciência política já sabe há muito tempo, né? Então, assim, por isso que isso tem a ver também com o fato de por que algumas ideias talvez não sejam interessantes botar na disputa. Porque elas são... Porque apesar de tudo elas afetam bastante. Tá entendendo? Sim, sim. Elas podem ser completamente irrazoáveis. Entendeu? Elas são malucas, são delirantes. É a plana. É, mas ela tem... Ela é muito facilmente passional. Entendi. Esse é o perigo. Porque eu vejo aqui pela nossa... Eu fico lendo muitos comentários, fico analisando quando vem político aqui, né? E tem muita gente que fala, cara, eu odiava esse cara, mas eu parei pra escutar porque é seu programa e vamos ver o que o cara tem e às vezes o cara muda. Boulos foi assim, o Haddad, muita gente xingando, mas muita gente mudou. Isso pro bem e pro mal, cara. Pra esquerda e pra direita. Então eu tenho esse papel, cara. Não, é, eu sei, tô ligado. Mas eu ainda sei, eu acho que algumas coisas talvez não sejam ideias. Não sei. Mas você acha de pessoas ou ideias? Não, ideias mesmo. Ah, também acho. Ideias também. Sim, sim. Só que algumas pessoas são avatares dessas ideias, né, cara? Exato. Esse é o problema. E quando você não sabe que essa pessoa é um avatar do problema que você descobre aqui. Aí o cara levanta uma manga e diz assim, ah, tá quente aqui, né? Aí levanta que tem uma suássica no ombro. Às vezes a gente toma um susto aqui, né? A gente tá falando sobre futebol, sei lá, rock, de repente você fala, não, não, vou voltar o assunto lá, cara. Mas é isso, cara. Ainda mais o programa ao vivo, velho. Sim, sim, sim. Agora, enfim, o lance até que eu tento fazer ali, comentando um pouco ali do Condensagia e dessas coisas, uma coisa que eu tento fazer, cara, é que assim, só pra pensar, a cultura pop é muito pouco discutida criticamente, né? É. A gente, inclusive, há uma rejeição pra isso, é uma espécie de antitexualismo. Ah, não quero, não, não me faz pensar sobre o meu jibizinho. Você viu que os canais que fazem sucesso não se aprofundam politicamente, é, fala sobre aquilo, sobre vazamentos, não sei o quê, e quando começa a politizar, os canais perdem tração, eu percebo isso, cara. O meu cresceu por isso, né? Não, é que o seu... Já nasceu assim. Já nasceu assim, entendeu? Mas assim, é... E como tem uma demanda, existe uma... Não, é, por exemplo, existe uma demanda, a demanda eu acho que é grande, cara. É grande. Eu, por exemplo, assisti o seu canal por causa disso. Falei, eu quero alguém que analise não só por que a roupa dele é assim e qual é a relação com o outro personagem. Eu quero outras coisas também. É. Quero pensar de outras coisas. É, sim, sim. Porque uma coisa que... Mas isso também... Mas tem um motivo pra isso ter acontecido. Se tu parar pra pensar... Ah... Não, mas a gente não terminou com o que você tava falando do cara ser apaixonado por figuras políticas, que isso sempre foi. Você acha que... Não, sempre? Não, porque não é só figuras políticas. Nós respondemos pelas coisas botar num cara que vai te dizer que vai matar bandido, assim, matar esquartejando e dar desses caras pra comer... Mas como você convenceria? Pelo afeto do medo. Pelo afeto do medo. Do medo. É, tu não tá pensando nos teus filhos. Cara, olha como tá o mundo e assim, entendi. É, tu não tá pensando. Olha só. Tu vai deixar que façam isso com os teus filhos. O afeto do medo, o afeto da esperança. São afetos. O afeto da... E a galera usa esses mecanismos. É, e aí tu vai ali, tu vai... Por exemplo, boa parte da campanha do Lula agora, se tu for ver, lembra aquele tempo? É, é o afeto da saudade. O Trump usou isso também, né? Make America Great Again. É, sim, sim. Mas era uma... Sim, mas era uma... Sim, mas era uma... Sim, mas era uma nonsalgia mais imaterial, né? Assim, tipo, quando é que a América foi grande? Sei lá, sabe? Uma coisa assim, de uma espécie de grandiosidade do passado, mas também que eles não sabem dos filmes, né? Talvez... É, sim. E quase sobre o que... Esse way of life... É, sim, é. Sim, é uma coisa... Mas é uma coisa mais abstrata, né? O Lula tem uma coisa muito concreta pra falar. Ele quer resgatar o passado dele. É, exato, exato. Entendi. Então, são afetos que mobilizam. Assim como o Bolsonaro se utiliza muito o afeto do medo, né? O comunismo vai vencer, vão tomar a Amazônia da gente. Ele vai voltar, é. É, é. Então, assim, tipo, a política... Mas isso sempre foi, cara. Por que o PSDB só ganhou com o Fernando Henrique? Porque ele não sabe... É, porque ele não... Não sabe mexer com... Eles não sabem lidar com... Eles vêm falar de... Não, vamos falar do superávit primário. Puta que pariu, cara. Vai encher o saco de outro. Eu sei que é importante, mas, sabe? Não é isso que mobiliza. E sempre foi assim. Sempre foi assim. E isso é pra qualquer coisa. Inclusive, cultura pop. E até pra coach, né, cara? Coach vive disso, né? Coach vive disso, cara. Coach vive disso, né? Basta você mudar o seu mindset que as coisas você resolve. É. Ela leva a galera pra montanha, cara. Só que, assim, no caso da cultura pop, cara, a universidade fechou as portas pra ela. Por que você acha isso? Por elitismo. De ser uma coisa menor, assim? É, porque você é uma coisa de massa, ser muitas vezes pros mais pobres. A universidade, ela é muito elitista. Sempre teve cultura pop. Desde lá atrás. Sempre teve essa ideia de... Não, isso começou muito com a industrialização, né? É, com a... Com coisas que começaram a ser produzidas em massa pros operários, né? Não, e ser produzidas em massa e ser produzidas em massa pro proletariado. Mas, tipo, livros pop... É, coisas que eram de consumo popular. Quadrinhos... É, vem tudo nessa leva. Filme começa elitista? Não, o filme também começa... O filme era considerado o teatro de pobre. É mesmo? Era chamado o teatro de pobre. O cara não pode ir pro teatro, tem isso daqui. É, exato. Era o teatro de pobre. Onde é que as classes altas iam? Elas iam na ópera. Entendi. Elas iam no teatro, na ópera. Levou 20 anos. O cinema... Se a gente for pensar pelo cinematógrafo, né? Que é o equipamento, que é um meio que divisor de águas. Porque também tem toda uma discussão aí, mas, enfim. O cinema surge, com muitas aspas, em 1895. Em 1915, só que mais ou menos, duas décadas depois, que ele começa a ser frequentado pela classe média. Então já viu o nome Nickelodeon. Nickelodeon era uma sala que tu pagava por um níquel pra ver. Nickelodeon? É, vendi. Porque tu pagava um níquel e era só o operário que ia nessa porra pra assistir. Entendeu? Então, assim, a... Mas hoje, o cinema conseguiu. Mas o cinema conseguiu por quê? Tem vários motivos. Um, nos anos... Nos anos 10, os Estados Unidos começaram a fazer campanhas comerciais muito fortes e vincular os filmes em salas, em salões de ópera. Ou seja, eles começaram a querer se aproximar desse público com mais renda. Teve uma estratégia comercial. Bem sucedida. O principal nome disso seria o Griffith, que é um cineasta bastante importante e mega racista. É mesmo? Sim, o longa mais importante que surge nos Estados Unidos, que dá o marco das longas metrases, se chama Na Câmara de Uma Nação, onde os heróis são a conclusão. Caralho! É. E de boa? Passou isso? Não, até na época foi um tanto discutido. Ah, na época já foi... Mas não foi muito. É. Tá estranho esse negócio aí, mas... Não, acabou com a carreira dele. O Inês já tava fazendo outro filme, então. Mas era velado ou era... Não, Alberto. No tanto que os negros no filme são homens, homens e mulheres brancas pintadas de negro, agindo que nem macaco. O quê? É, não, é super racista. Mano! E no final, os heróis são a conclusão que impedem dos negros de votar. Esse é o ato heróico do filme. Porque se eles fossem votar, eles iam votar em uma pessoa negra como eles. Então eles não podiam votar. Caralho! E o candidato que é mostrado na história que é um candidato... Que é uma coisa até pior do que ser negro segundo o filme. Ele é mestiço. Então, assim, esse candidato... Não é puro, né? É, não. Ainda por cima é impuro. Olha que perigo. Aí eles mostram como um cara super repugnante. Nossa! Um cara super repugnante. Então, assim, a grande vitória da Concluscã foi de ameaçar os negros no dia da votação pra que eles não votassem e aí vencer os candidatos deles. Entendi. Mas, enfim. E o cinema teve estratégia comercial e na Europa, nos anos 20, as vanguardas artísticas adotaram surrealismo, expressionismo, impressionismo. Então o cinema começou a ganhar, assim, uma moralzinha. Mas pode ver como a universidade é atrasada. A universidade mesmo só foi falar de cinema nos anos 50. Depois da guerra. Entendi. Quadrinhos foi nos anos final 60 e início dos 70. Só que assim, tu tem faculdade de cinema, certo? É. Tu não tem faculdade de quadrinhos. Não tem. Não tem. Até hoje tem gente que acha nos dias de hoje que quadrinho é coisa pra criança, que nem sabe que tem quadrinho pra adulto. É, mas isso é um caso muito brasileiro, né? É mais Brasil isso? Sim, por causa do... Não, na Europa com certeza a galera consome. Cara, na Europa, bicho, só pra tu ter uma noção, na Bélgica, tá? Eu falo isso até sabendo por ser professor. Na Bélgica, um professor especialista em Shakespeare é tão respeitado quanto um especialista em Gostini, que é o criador aí do Asterix. Na Bélgica, por exemplo, respeita muito o quadrinho. Dando que tu vai lá, tem ruas. Rua Tintin. Nossa, é demais, cara. Rua Asterix, Rua Espirrou, né? Então, assim, e na França... Na França também, né? Na França é fortíssimo. Festival de Anguleme eu fui pra já lá, cara. É absurdo. A cidade inteira se transforma. Não, Anguleme é a capital dos quadrinhos, né? A cidade inteira é voltada pra isso, né? A economia da cidade vive muito quase de quadrinhos, né? Demais, cara. Lá tem o festival e tal. Só que, assim, então, assim, outros países tem uma noção... Itália também, né? É, porque os quadrinhos começaram a se adultizar foi nos anos 60, cara. Ah, é? Então, é um processo muito velho já. Pô, achei que era no anterior. Não, eles começaram a se adultizar foi nos anos 60. E na Europa? Na Europa? Não, foi junto. Aconteceu no Japão. Japão também? Foi um movimento mundial. No Brasil também isso aconteceu. Só que no Brasil, como eu disse, tem o sucesso do Maurício Souza que meio que ofusca um pouco esse movimento. Exato, né? Mas, por exemplo, em 72, se eu não me engano, tô chutando de cabeça, a Laerte tava botando uma revista, um fanzine pela USP que era quadrinho adulto. Entendi. Que era a revista Balão. Ah, Balão. Putz, super importante, né? É, é. Então, assim, tipo... Era ela quem mais? Já era esse pessoal? O Angeli não tava, não? Não, não sei se o Angeli tava. A Laerte eu sei que tava. Eu lembro do Balão, cara. E também teve outras revistas no período, dessas publicando material estrangeiro, publicando Robert Crumb, publicando quadrinho underground americano. Mas foi um movimento mundial, por exemplo, como eu falei até pouco tempo da revista Garou no Japão. Japão, em 64, surge a revista Garou que é de mangá alternativo, conceitual, super loucão e tal, mas que se torna mega influente. Depois ela é meio que assimilada pelo mangá mainstream. Mas você falando da cultura pop, a internet vem ajudar isso ou piorar essa noção de... Cara, não, não... Porque, pô, explodiu de um jeito, né? É, não. O que tu tem hoje, e isso aconteceu muito durante a pandemia, o quadrinho de estrangeiros, de certa maneira, é um sintoma disso. Tá. Durante a pandemia, muito professor universitário começou a ir pra internet, porque o cara fazia aula online, gravava aula e falava assim, pô, se eu fiz três horas, eu posso gravar dez minutinhos, né? Aí eu faço um canalzinho no YouTube, né? E também teve essa onda anti-ciência no Brasil, que fez com que muitos intelectuais, acadêmicos, disseram assim, não, tá, a gente tem que ocupar esse espaço, porque tu entra no YouTube e tem muita bobagem, né? E, então assim, tu tem um movimento mais recente, e é recente mesmo, no Brasil isso tem poucos anos, muito forte, assim, de caras que às vezes têm uma trajetória universitária ou de pesquisa, às vezes não necessariamente na universidade, que querem se aprofundar em quadrinhos, querem se aprofundar em cultura pop, querem mostrar que essas coisas são muito mais ricas, assim como tu se aprofunda naturalmente no Guimarães Rosa, numa Clarice Lispector, no Machado de Assis, não é tornar chato, mas mostrar que tem uma riqueza ali, saca? Eu tento, eu tento de alguma maneira fazer a coisa ser acessível, não ser chata, né? Até porque eu tenho um jeito meio aloprado, mas mostrar que, pô, esses materiais são muito ricos, que nem a gente tava, nosso papo aqui tá sendo esse, cara, sabe? A riqueza de Watchmen, de The Boys, de os mangás de Samurai, porque mesmo quando tu fala assim, ah, tem um problema aqui, esse problema é uma riqueza do material. A gente tá discutindo ele, né? É, exato. Exato. É, não, assim, não tem como o super-herói ser realista, né, cara? É, exato, né, cara? Porque, inclusive, a gente até volta pro The Boys, o The Boys tenta brincar, se for realista, olha a merda que dá, entendeu? Olha no que a gente chegou, se a gente vai fazer realismo, né? E aí, esse é o perigo, inclusive, daí você começar a projetar super-herói nos outros, né? Isso que a gente tá falando, de transformar político em super-herói. Achar que o cara tem um super-poder, vai salvar tua vida, porque o super-herói também é uma figura paterna, né, cara? Então, tu começa a projetar ah, vou fazer uma coisa mais realista, mais pé no chão. Não, aquilo ali, na verdade, é uma fantasia virossímil, mas não é realismo. No tanto que... Cria um conjunto de regras e segue aquelas regras. Cara, no caso do filme do Nolan, isso é engraçado, né? Pô, tem uma divisão das empresas Wayne abandonada, com equipamentos militares ultra-sofisticados. Tá entendendo? Como é que... Cara, tu tem que ser... Que riqueza é essa? Que tu tem uma divisão de armas militares ultra-sofisticadas que ninguém esqueceram. É. Ah, vou usar esse batimóvel aqui largado, que é o carro de última geração mais foda do universo. Ah, mas deixaram aqui num canto e tal. Vamos pegar. Então, assim, que realismo é esse? Tem um pássaro bizarro aí? O que é isso? Vai matar a gente? É um pterodáctil que tem aí do lado, né? Vocês estão criando aqui. Legal, cara. Fecha a janela depois lá no banheiro. Acho que melhora um pouco isso aí, né? Por favor. É, ou traz ele aqui também. É, ou... Alguém tem experiência em caçar pássaro? Ou pterodáctil? Caraca, estão matando, né? O pássaro, né? É, pode ser, cara. Mas, enfim, esse debate é importante, cara. Eu acho legal, assim, a gente olhar para esses materiais e ver essa riqueza. Porque, inclusive, o preconceito que se tem com quadrinhos é muito pela falta de uma boa crítica. Eu tive uma vez um professor de literatura que ele falou isso. A literatura brasileira não é ruim. Não é inferior a nenhuma literatura do mundo. Mas a crítica talvez deixa a desejar. E quadrinhos é a mesma coisa. Quadrinhos, na verdade, as produções são muito ricas, mas às vezes falta a gente para te dizer tu viu esse aqui? Que interessante. Tu viu isso aqui? Tu viu isso aqui? Tu percebeu a relação disso com aquilo? Não sei o quê. Entende? É. E aí, sucesso como o canal do Pipoca e Nanquim, né? O Sidney Guzman com o podcast dele. Tem várias pessoas que já estão há um tempo já fazendo críticas, né? Sim, isso é um movimento. Isso é uma onda, né, cara? Alguns vão... Alguns fazem a coisa um pouco mais comercial, como o guia de recomendação e tal. Alguns têm um problema. É, a maior parte é isso, né? É, é. Até porque também tem uma vez um modelo de negócio dos caras, né? Tipo, eles vendem muito de link da Amazon. Então, tu vai gravar um vídeo para... Falando mal, né? Um troço que tu quer que compre, porque teu dinheiro vem dali, né? Aí, tipo, quando o sargento já não vive disso e tal, aí eu digo, bom, então, aqui eu posso ser... Aqui eu posso aloprar, né? Posso ter o papo reto mesmo, né? E aí surgiram outros canais também com essa pegada. Tá tendo uma leva, assim, né? Eu acho bem bacana, porque, enfim... Vamos falar do Família Adams, cara. Qual foi a tua visão em cima do Família Adams? É, foi o vídeo que mais estourou no canal e... Aquele vídeo quase que a gente não grava, do tipo assim... Ah, é? Ah, não vou gravar, não tô afim. E aí fiz... Tá pra buraco de pauta, né? É mesmo? É, foi. Pô, mãe. Puta... E o vídeo... O vídeo estourou, né, cara? Que é o fato de que a Família Adams, se tu for ver ao longo do tempo, isso não tá na cabeça do criador, que é o Charles Adams, o pessoal às vezes fala, ah, mas o criador... Não, o criador não tinha pensado muito nisso, mas a Família Adams, a Família Adams, na verdade, é dos anos 30, cara. Ela surge como? Ela estoura... Não, ela surge como... Ela nunca foi quadrinhos. Não? Não, ela sempre foi... Foi sempre charge, né? Pra quem não sabe a diferença, é um quadro só. Tá. Às vezes comentários ácidos sobre o cotidiano ou não de um quadro só. Tá. E... Só aquela história com a série. A série é aquela em preto e branco ainda. A gente tá falando de 60 e poucos, eu acho. Os caras levaram uma charge pra série já, assim, fazer sucesso, então. Não, fazia. Fazia sucesso nos jornais. Mas ele nunca foi quadrinhos. Tá. Tá. E aí... Mas explodiu, virou aí um ícone da cultura pop. Mas já tinha Família Completa? Não, então eles foram criando os personagens separadamente. Ah, é? A primeira que surgiu foi a Mortícia. Tá. Que era uma paródia dessas musas do cinema no ar, assim, sabe? Essas mulheres sensuais. Mas aí botaram ela meio gótica, meio... Sei. Enterre meu homem. Sei lá, qualquer coisa assim, sabe? E aí os personagens foram surgindo separadamente. E aí depois ele juntou e se formou uma família. E aí conforme ele foi formando... E alguns não tinham nem nome. Ah, é? É. O tropeço... Por exemplo, o Feioso foi ganhar nome na série. Tá. Inclusive o Charles Adams que teve controle um pouco sobre a criação da série, ele queria que o nome do Feioso na verdade fosse Pentelho. Aí acharam que era muito... Muito pesado. Ah, é? É. Porque por mais que... Inclusive no inglês chamam criança de Pentelho, né? Mas aí lembrava demais pelo Pubiano e eles acharam que ficava muito pesado. Mas alguns personagens foram ser batizados só na série. Porque eles apareciam nas tiras e tal. Nas tiras, nas charges e eles não tinham um nome. Inclusive, eles sequer eram chamados de Família Adams. Nunca foi dado... Não, nunca foi dito que o nome era Família Adams. Era como? Só que como era uma família que era desenhada pelo Charles Adams, a família do Adams foi aos poucos virando a Família Adams. Não tinha nome, ó? Não, não tinha, não tinha, não tinha. Aí a série que fez tudo isso. Essa mitologia que a gente tem da Família Adams... Tudo vem da série. É, foi ela que meio que organizou e criou todo ali um sentido e tal. E aí tu vê que quando eles criam isso e aí depois vai culminar nos filmes ali dos anos 90, né? Aí fica muito evidente isso da Família Adams ser uma alegoria de uma família latina cristã. Católica. É, católica. É isso. Em contraposição com os protestantes. Com os protestantes, é. Então por isso essa coisa assim de... Porque é muito choque cultural de um protestante perante um latino católico. Total, né? Imagens... É, o cara entra na casa, pensa um protestante, ele entra na casa e vê um crucifixo banhado de sangue, o Jesus sofrendo na mesa de jantar. Exato. Ah, vamos comer aqui um ensopado, vamos. Ah, lá, Jesus berrando em sangue ali, né? E tal. Então eles pegaram... Eles começaram... Por isso que o nome do patriarca é Gomes, que é o nome latino. É, total. Então eles começaram a pegar esse imaginário assim de choque cultural e tal e começaram a explorar no Familiados. O tanto que chega no filme mesmo, isso é escrachado. Raul Júlia fazendo Gomes, eles dançando, acho que tango, né? Então é uma típica família latina católica, né? Então, e... Mas isso tem 500 coisas. Sabe um que eu... Eu vou adiantar um vídeo que eu ainda vou fazer, sei lá. Tartargas Ninjas são meninos negros, né? O quê? Isso é evidente, cara. Até os últimos filmes do Michael Bay, podemos falar mal do filme do Michael Bay. Mostra isso de uma forma muito clara. Quando eles são menininhos, tu vê claramente que são meninos... Oi, tô batendo de microfone, vou bater mais vezes ainda. Eles são meninos negros que foram abandonados criados por um asiático, que é o Mestre Splinter. É um velho asiático criando quatro meninos negros abandonados, que moram no esgoto. No esgoto, né? São meninos de rua. Porra. E aí pode ver que os filmes novos encararam isso tão... Porque sempre teve presente no quadrinho. Quadrinho é do ano que eu nasci, de 84. Mas assim, isso sempre foi muito presente de modo que agora pode ver que botaram corrente, botaram todo o imaginário que a gente tem de negão americano, blá 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 blá. Eles botaram no figurino das últimas tartarugas. Até a ponto de ficar muito caricato. Isso até é meio criticável. Mas assim, essa analogia sempre foi muito clara. Mas do criador, você acha que já... Já, já tinha isso. Já tinha isso. E foi ficando cada vez mais forte, né? Quando surge o desenho. Porque a Sérgio Gansinista foi um caso de um sucesso rápido e estrondoso. Ah, é? Foi rápido? Foi. Porque a Sérgio Gansinista, a princípio, eles criaram uma noite fumando muita maconha, pelo que eu sei. Não, você... Cara, olha a ideia, velho. Come pizza, é treinado por um rato gigante. Mas pizza, o rato, tudo foi vindo depois. Não, o que eu sei da história é que o Peter Lard e o Kevin Eastman estavam numa noite tirando sarro, consumindo sei lá o quê. E um deles desenhou uma tartaruga cheia de ninja e eles começaram a rir demais. Eles caíram na risada a madrugada inteira. Aquela porra... Ah, ah, ah. E aí, eles tiveram a ideia de fazer uma revistinha em quadrinhos disso, porque eram em preto e branco, xerocada. Só que eles foram vivos e eles usaram um dinheiro, acho que um dos outros, dinheiro de restrição de imposto de renda. Eles eram desfudidos. Usou um dinheiro e comprou um anúncio de uma página numa das principais revistas da época de propaganda. E aí, pelo que eu lembro da história é essa. E aí, o que aconteceu foi que... Olha como era complicado na época, né? Tu tinha que mandar uma carta pro cara dizendo eu quero o teu gibi. Aí tu mandava de volta o gibi pro cara. Na carta que vinha, já tinha que vir o dinheiro. e virou um sucesso. Eles começaram a ter que fazer cópia, fazer cópia, fazer cópia, fazer cópia. Começou a ter uma demanda absurda. Um ano depois... E era violento? Era mega violento. Era mega violento. Um ano depois já estavam planejando brinquedo. Acho que foi a Matel? Não, não foi a Matel. Não sei agora quem foi. Já estava negociando com eles pra fazer brinquedo. Aí quando pensavam em fazer brinquedo, eu falavam, mas o gibi não é muito popular e o gibi é meio pesado. É preto e branco. Por exemplo, as tarugas nem tinham esse negócio de cada uma tem uma cor. Todas elas eram vermelhas. Ah, é? É. E aí eles disseram, não, vamos fazer o seguinte então. Vamos criar um desenho pra apresentar esses personagens pra gente poder vender os brinquedos. Aí vem o desenho dos anos 80 das tarugas ninja. Aí explode do mundo. Mas é ali que também infantiliza. Mas também essa coisa, esse vínculo das tarugas com a negritude americana e tal, de periferia, fica cada vez mais evidente até nos desenhos. Porque a gente viu aqui dublado, mas a gente não pegava porque eles já falavam gírias que eram típicas. Não, no original. É, eles já falavam gírias típicas da comunidade negra ali da Nova York, ali a galera do Brooklyn, blá, blá, blá. Eles já pegavam isso e botavam nas tarugas. Então cada vez mais foi... No caso da Familiadas, também não é uma coisa que vem do começo, mas aos poucos... Eles vão sentindo e vai... É, e vai cada vez mais. Vai caminhando. Vai. E os X-Men tem essa pegada também deles serem representários negros? Não, isso é uma construção posterior também. Ah, é? É, os X-Men quando surgem, cara, basicamente é como você botar jovens na puberdade na ordem. O cara tá querendo roçar a piroca no poste, entendeu? Então você diz assim, não, vamos lá, vamos fazer algo útil. Ajuda a velhinha. Dá pra ela... Dá a bengala que tu quer roçar e tal, deixa a velhinha pegar pra ajudar a atravessar a rua, entendeu? Era basicamente um quadrinho pra falar de jovens. Tinha uma coisa assim também de se preocupar com um certo desencaminhamento da juventude. Ah, é? É, né? Então os meninos podiam virar, sei lá, entrar em gangue, sei lá quais, inclusive os Panteras Negras, que eles viam como algo ruim, né? Então assim, os X-Men surge como uma coisa meio, assim, boas maneiras, jovens aprendendo a ser úteis à sociedade. Já tinha o lance da escola? Tinha, tinha. A primeira formação é o Cíclope, o Anjo, a Jean Grey, o Fera, que ainda era humano, não era aquela coisa bestial. E quem é que eu pulei? Homem de Gelo. Tá. Aí, em 70, depois... O 68 é um marco nos quadrinhos. O 68 dá o boom do quadrinho Underground. E essas pautas mais adultas começam a vender bem. Aí as editoras, meninos de super-herói, falam, opa, tem coisa aí. Aí no início dos anos 70 começam a surgir um monte de histórias mais adultas de super-herói. Né? É quando a Green Stacy morre, o Homem Arena consegue salvar alguém da Stacy. É quando surge a fase do Arqueiro Verde e Lanterna Verde, do Neil Adams, com o Daniel, que são eles viajando para os Estados Unidos, vivendo que os Estados Unidos extremamente... tem desigualdade social, massacre indígenas, polui o meio ambiente. Surge um monte de histórias nessa pegada. E os X-Men foi nessa. Quando os X-Men são reformulados, aí sim. Aí a equipe é quase toda de estrangeiros. O Wolverine é canadense, o Colossus é russo, o Noturno é alemão. Aí vem uma equipe de estrangeiros. E, inclusive, eles queriam ter feito Colossus como líder da equipe. Aí a Marvel falou assim, não, já está demais. O russo líder da equipe no auge da Guerra Fria? Vocês querem botar um russo líder de uma equipe nos Estados Unidos no auge da Guerra Fria? Não. Aí botaram o... Aí botaram o Cíclope ainda como líder, né? Não deixaram o Colossus. Mas a ideia, inclusive, era botar o Colossus como líder. É. Mas essa ideia deles serem renegados e tal... Não, aí sim. Aí começa. Mas os X-Men é meio que bolsão pra tudo, né? O pessoal às vezes fala do professor Xavier ser o Martin Luther King, o Magneto, o Malcolm X, mas é forçar um pouco a barra. De fato, eles têm ali debates que às vezes dá pra colar na disputa Luther King e Malcolm X. Mas, assim, tipo, eles servem pra tudo. Por exemplo, a questão... Não é à toa que são... Boa parte dos criadores passavam os equilíbrios são judeus, né? Então, por exemplo, a questão do preconceito com judeus é muito forte também. O Magneto... O Magneto seria um cara que dá pra pensar que é o cara que quer fundar o Estado de Israel. Ele quer pegar e dizer assim, ó, eu vou fazer um lugar que só tem mutante e se entrar humano lá, né? E tal, não vamos deixar e tal. Não que o Estado de Israel seja assim, mas a ideia de um Estado de Israel mais radicalizado, né? O Magneto seria isso e quando o professor Xavier acredita em uma integração social. Não, vamos aos poucos tentar acostumar as pessoas com a nossa existência, né? Mas, assim, isso foi vindo depois. Mas hoje qualquer preconceito cola... Qualquer ideia de preconceito cola nas histórias dos X-Men, né? Algumas mais recentes brincaram, inclusive, com a questão do extermínio indígena. Sim, porque os mutantes são exterminados e as suas culturas vão desaparecendo. Logo, você já faz a analogia. Entendi. Né? Então, os X-Men... Mas todos eles... Todos os quadrinhos de super-herói, não só de super-herói, eles conseguem fazer isso também, né? Não é tão difícil fazer esse tipo de... O mangá faz isso pra caramba. Os mangás agora que mais bombam... Sei lá, Shen Salman, o último vídeo que eu botei inclusive sobre Shen Salman. Shen Salman é um mangá... Sabe do que eu tô falando? Não. Eu vou poder falar com você com Attack on Titan, né? Tá, pode estar. Vamos pegar Attack on Titan. Também? Tá. Tipo, pô... São jovens, que estão o tempo todo dizendo assim, esse mundo, eu quero um mundo maior pra mim. Quero ver o que tem fora das muralhas. É, exato. Que basicamente jovens no quarto dizendo esse... Meus pais não vão me segurar. Os gigantes são os pais. No primeiro momento, depois ele vai pra um contexto político mais pesado. Mas no primeiro momento, se tu for ver o Attack on Titan, pega o primeiro arco de histórias e tal, é basicamente sobre jovens dizendo, olha, a tutela dos adultos impede de eu conhecer o mundo. Mas lá fora é perigoso. Foda-se. É, exato, exato, exato. Depois, aí vem um conceito de uma disputa política muito mais forte. O Attack on Titan é muito bom de falar sobre sobre massacre de outros... Porque depois os titãs começam a ser massacrados. A coisa envereda... A gente compreende basicamente que aquele universo é mega fascistão. Então, você tipo... Aí tu começa a entender melhor uma série de debates. Mas o mangá contemporâneo, por exemplo, mesmo esse arroz de festa... Bom, o próprio Dragon Ball, vamos falar de um mais antigo, pessoal, lembra? O Dragon Ball, tu pega os primeiros arcos, tem um conteúdo político pesadíssimo, cara. Ah, é? Nunca assistiu. Sim, tem. Por exemplo, tem um trechinho que o Goku dá pau numa milícia com... Basicamente, são nazistas. Eles só não desenham a suástica. Né? Que são... Qual é o lance? Eles só querem que as pessoas... Ai, não vou lembrar agora. São coelhos que querem que as pessoas tenham cenões pra eles comerem e tal. Tipo, é um lance assim, mas agora não vou lembrar direito. Depois, ele também critica a União Soviética. No arco lá do... Qual outro que você falou quando eu falei do Shingeki? Você falou um outro... Shensalmen. O que que é o... Shensalmen é um mangá muito porra louca de um cara... É um mundo onde as pessoas... Existem demônios de todo tipo e o menino que é o protagonista, o Denji, ele fez... Ele tinha um bulldog com uma motosserra no lugar do focinho, que era o demônio da motosserra. Já começa assim. Tá legal, né? Alguém assistiu? Você já viu, Paquito? Mais ou menos? É, eu conheço por cima, mas nunca peguei pra ver. É, eu pego um negócio legal, cara. É. E aí, ele vira... Aí, ele acaba sendo atacado, o bulldog se funde ao corpo dele e vira o demônio da motosserra. Só que assim... É o que o pessoal chama de mangá massa velho, né? Pra tu ver massacre, luta, blá, 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 blá. Muita putaria também, assim. Porque o Denji é um menino de 16 anos e ele começa a trabalhar, só que ele quer pegar a chefe dele, né? Porque ele acha a chefe dele que tem uns peitos muito bonitos. Então tá, essa é a piada. Só que se tu for ver, tem tudo a ver com o fato de que hoje, por exemplo, no Japão, tá tendo muita pouca ascensão social. Ah, é? É. No Japão tinha muita coisa do salaryman, que é esse cara que pega um baixo cargo numa corporação e vai crescendo aos poucos. E aí mostra muito essa juventude que entra nessas corporações e não vê mais ascensão ali. Vê, na verdade, que tá correr feio da caporra ali. Vai ficar pra sempre. Vou ficar pra sempre nesse trabalho chato de escritório, nesse trabalho chato burocrático e cadê a diversão da vida? Então, por exemplo, mesmo essas coisas massa velho, cara, às vezes até mesmo as mais despretensiosas são as que mais permitem a gente pensar um monte de coisa. A despeito da intenção do autor. O pessoal às vezes pode falar assim, às vezes eu recebo essa crítica, mas o autor não pensou disso. Não diz que o autor pensou? Entendeu? Isso não é o autor. O autor é que nem filho. A gente não é dono do filho. Depois que tu põe a obra no mundo, cara, a obra tem vida. Exato. Ou às vezes o cara fez isso num nível que não era consciente, mas tava lá naquela coisa na própria vida dele e ele transformou assim. Sim, sim. Até porque tu não sai de ti pra produzir as coisas, né? Então assim, tu traz o teu arcabouço, tu traz as tuas ansiedades, os teus medos, tu coloca tudo ali. Mesmo que tu às vezes não queira. Eu tenho uma questão engraçada. Eu fiz um filme, eu já te falei, eu fiz filme. Eu fiz um curta que eu saí da sessão, foi o meu TCC de cinema. E deu um público legalzinho pra época, 300 pessoas, sei lá. E aí eu saí daquele curta e uma senhorinha chegou pra mim e falou assim, muito bom seu filme de ET. Não tinha nenhum ET na porra do filme, cara. Ela fumou uma maconha. Aí eu falei, a senhorinha é muito bom seu filme de ET. Aí eu dei uma, pô, eu tinha 20 anos. Aí eu peguei, dei uma subida na Tamanca e falei assim, não, minha senhora, a senhora não entendeu o meu filme. Ela disse assim, não, é filme de ET. Aí ela começou a me mostrar. Sabe aquela luz que tu botou? Parece uma espaçonave. Sabe aquela menina que apareceu a referência a um filme tal que são crianças alienígenas? Aí eu falei, falando, 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 falando. Fazia sentido. Aí eu falei, puta merda, eu fiz um filme de ET. Sabe? Tipo, a VN estava certa, cara. Ela estava certa. Não, depois daquilo eu passei e disse, olha, eu fiz um filme de ET, galera. Não sei onde é que eu, sem querer eu fiz. Entende? Então assim, muito isso mesmo. As coisas vão... Entendi. Muito a despeito. Uma vez, tem uma história até engraçada com isso que foi um professor meu que uma vez, de uma forma extremamente grosseira, uma... Um diretor falou, ele fez uma análise do filme do cara e na presença do diretor do filme. Aí o diretor falou assim, é, mas isso tudo que eu... Tu falou é viagem, eu não pensei nisso. Aí ele respondeu, então me desculpe que o filme que eu vi é melhor do que o filme que você fez. Essa frase... Eu ainda vou tatuar isso aí, que eu acho boa. O filme que eu vi é melhor do que o filme que você fez. É, você pode trocar o quadrinho que eu vi é melhor do que o filme que você fez e pode ir mais... Que foda, cara. É, porque o autor é morto, né, cara? É, a mesma coisa talvez do Cavaleiro das Trevas. Talvez o quadrinho que a gente leu é melhor do que o quadrinho que ele imaginou, né? Sim, sim. Não, e é muito normal esses quadrinistas muitas vezes estranharem os sentidos que aquilo ganha, né, cara? Porque às vezes... Bom, o próprio Alamund está falando aqui, né? O Alamund se incomoda com os sentidos que o Watchmen ganha porque ele não tinha pensado nisso. Não, e muda a época também, muda os conceitos e o quadrinho continua parado lá para ser analisado por outras... É, e não, e depende da época que ele ganha outra perspectiva, né? Tem coisas que, por exemplo, na época que saiu eram super legais e viraram coisas mega problemáticas. Não, e é difícil para uma pessoa que não viveu a Guerra Fria entender o que era a Guerra Fria, entendeu? O Paquito tem 21 anos. Por mais que ele estude, a não ser que ele estude a fundo, mas não vai saber o que é a Guerra Fria. É, não sabe o que é temer uma guerra nuclear a qualquer momento, né? É, exatamente. Quer dizer, mas esse ano a gente está tendo um gostinho, né? Teve um gostinho. Tem um jogo chamado... Teve um teaser aí, né? Um filme chamado Jogos de Guerra, lembra? É. Que era, tipo, a guerra iminente por causa de uma confusão lá. Fala, Lênis. Ó, inclusive que vocês citaram o Batman aí novamente, o Lucas Gomes está pedindo para você dar a lista que você recomenda de ler do Batman e a lista que você não recomenda. Cara, eu sou ruim de sair listando de cara, mas assim, o que eu não recomendo... Vou começar com o que eu não recomendo. Batman Silêncio. Tu já leu Batman Silêncio desenhado pelo Jim Lee? É ruim? Cara, qualquer coisa que o Jim Lee desenha costuma ser ruim, né, cara? Só que o pessoal acha da hora. Ele é indiosado, cara. É, mas eu chamo de Jim Lixo, né, que é uma coisa... Jim Lixo. O cara não sabe desenhar a pé, né? Ele não sabe desenhar expressão facial. O Batman e o Superman dele são caras iguais. As mulheres dele são todas iguais. Todo mundo é igual, né? É o mundo de sósias. Você tem o Rob Liefeld, tem o Jim Lee um pouco acima, assim, né? O Jim Lee, o Rob Liefeld é tão escroto que eu vejo uma genialidade naquela escrotidão, tá entendendo? Aquele monte de músculo que ele inventa. A coisa chega... Você é tão exagerado que eu disse, não, peraí, deve ter alguma genialidade aqui. O Jim Lee não, ele tenta ser legal, né? Aí é o cara chato. É o cara daqui que você tá falando da piada de piroca, né? Ou seja, é o cara que tá sempre tentando ali agradar, agradar, fazer uns negócios de massa velho e... Então, sei lá, Batman Silêncio eu definitivamente não recomendo. Agora, um quadrinho do Batman que pouca gente conhece que é do cacete é Batman o Messias. Cara, eu li em algum momento da minha vida esse filme. É, um quadrinho dos anos 80. Aliás, o Batman, se tu for pra pensar, toda vez que a gente cita quadrinhos fosos do Batman, eles são de um intervalo muito específico, de 86 a 89. Nesse período saiu Cabrinho das Trevas, Batman 1, Piada Mortal, Asilo Arkman, Messias, A Morte de Robin. Não, A Morte do Robin é A Morte do Jason Todd. Ano 1 também tá nesse... Também, né? Do Mazuqueira. É nesse intervalinho aí, entre 86 e 89. Toda vez que a gente cita, um pouco saem desse intervalo. Sei lá, Batman Longo Dia das Bruxas, que é um quadrinho muito lembrado, esse já é nos 90. Já é nos 90. Mas quase tudo que a gente cita, assim, ah, quais são as grandes obras do Batman? Se tu fizer uma lista, sei lá, vai ser esse intervalinho específico, porque foi O Cavaleiro das Trevas, quando saiu O Cavaleiro das Trevas, muita gente pensou assim, caramba, dá pra fazer muita coisa com o Batman. E aí começou a atrair muito artista bom pra fazer isso. Artistas com visões muito autorais, muito... E aí o Batman teve ali uma espécie de primavera maravilhosa, assim, começou a sair muito história foda. Bom, Alamor foi lá, foi fazer Piada Mortal, então começou a sair muita coisa boa e aí em 89 saiu o filme, né? O cume disso... Tem o Black and White também, que são experimentos... É, mas esse é bem depois, né? É bem depois, né? Mas é... E aí em 89 saiu o filme do Tim Burton, né? Que meio que coroa esse processo, só que ao mesmo tempo que coroa, meio que encerrou ali, né? Que meio que tá, ok, deu de Batman, ninguém aguenta mais essa porra, né? E aí meio que esse boom no Batman dá uma diminuída, mas o Batman foi um... Mas a virada do Batman, por exemplo, pro Superman na DC Comics, porque o Superman era a cara da DC Comics até os anos 70. Foi muito quase esse processo. Exato. Fala, Linis. É, é o seguinte, o Anthony tá pedindo pra você... Ele tá perguntando assim, o que você acha sobre a forma que o universo cinematográfico da Marvel tem contado as histórias, né? No cinema. É, o... Cara, a Marvel agora tá fazendo essa coisa de sempre cronologias muito fechadas, né? Então, assim, é... Eu até já fiz vídeo sobre isso. Eu vejo a Marvel repetindo os erros que os quadrinhos fizeram nos anos 80. Tu vai lembrar, né? Você lembra da crise das infinitas terras, aquelas histórias... Que era uma maneira de tentar não deixar as pessoas tão perdidas em cronologia, em multiverso. Equalizar, parar... Não, porque o cara tem que fazer um supletivo pra assistir, né? Pra ler, pra começar a ler, né? Imagina... Alguns dos personagens até não tem uma cronologia tão confusa como o Batman. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a ler Batman nos anos 90, eu tive que comprar revista. Lembra da revista Herói? Sim, claro. Eu tive que comprar revista Herói pra entender o que eu tava vendo. Porque eu falava... O Batman chamava o Robin de Teen. Eu disse, mano, o Robin é o Dick Grayson. Eu vi a série dos anos 60, né? Não, mas já tá no terceiro Robin. Eles disseram, quê? Terceiro Robin? Que porra é essa? Não, e teve o Jason Todd e foi morto. Que é Jason Todd, caralho? É o Robin também! Então, assim, tu entrava num... Tu tinha que fazer um supletivo pra fazer aquele negócio, né? Tinha que fazer um cursinho do Senai e tal. Aí o... Aí... Os quadros superóis sacaram que isso era um problema porque basicamente começava só a ficar a galera entendida. Tinha uma barreira de entrada, né? É, lógico. Aí... Só que nunca conseguiram reverter. Por isso teve aquelas várias tentativas de reset. De reboot, né? Eles fazem esses reboots quando eles veem que a coisa tá ficando muito complicada. Ah, não, já fizemos uma moncronologia muito complicada. Reboota de novo, reboota de novo, reboota de novo. A Marvel passou... Tá repetindo o mesmo problema. No cinema, você tá falando? No cinema, é. E você acha que eles vão fazer alguma coisa? Eu acho que se a grana começar a secar, sim. Zera tudo. Porque, assim, eu não tô vendo as bilheterias do Thor, mas, por exemplo, o Doutor Estranho. Uma coisa que a gente sabe em bilheteria é o seguinte. A primeira semana de bilheteria de um filme é a semana do marketing. É o marketing que a gente levou no cinema. A segunda é o boca a boca. Então, o Hollywood sempre olha pra primeira e pra segunda semana. Já estima uma primeira e segunda semana e sabe o que fazer a partir das bilheterias da primeira e segunda semana. E pode ver que todo filme... Pega o caso agora do Jurassic World. Todo filme que tem muita publicidade é que tu tem certeza que vai ser uma merda. Porque eles já estão com medo e eles querem garantir o lucro na primeira semana. Encheçá-la, encheçá-la só pelo hype. Porque eles sabem que na segunda semana vai despencar. E o Doutor Estranho despencou pra cacete na segunda semana. despencou. Teve uma queda, sei lá, 70% de bilheteria. Ou seja, o boca a boca falou, não, é uma merda. Não vai, não vai. Eu não vi, não posso falar. É ruim. É, todo mundo tá falando que é ruim. Imagino que seja. Até eu acho que a gente tá na fase psicológica do Game of Thrones com a Marvel. Tu lembra que o Game of Thrones foi assim, primeiro, ah, que foda. O segundo é, ah, as últimas temporadas são ruins. Não é só as últimas. Tu viu que agora tem, agora o pessoal entrou na terceira etapa. Sempre foi meio ruim. Sempre teve um episódio que já era meio zoado. Sempre teve umas ideias meio atravessadas. É gente que, sei lá, no começo tava meio... Começou a olhar de outra forma. É, a Marvel tá na segunda etapa. Agora eles tão falando assim, pô, a fase 4 da Marvel é ruim. Eu tenho certeza que daqui a pouco eles vão olhar e dizer assim, mas sempre foi meio ruim também, né? Tinha um monte de filme ruim no meio. Tinha mesmo. Filme que só servia pra, na verdade, pela cena pós-crédito. E blá blá blá. Daqui a pouco o pessoal vai cair na real. Mas enfim, o lance é que a Marvel tá fazendo uma cronologia muito complicada. Tu tem que ver 5 filmes, 7 séries, dar um beijo no cara do táxi e transar com, sei lá quem. Entendeu? Tu tem que pegar e fazer um rito gigantesco pra tu entender o que tá acontecendo. Isso é perigoso mesmo. É, e tu vê que agora os filmes estão tendo... E passou... Assim, ó, eu entendo que a onda do super-hói no cinema já tá encerrando. Entende? E é uma questão de... Vingadores foi o grande ápice, né? Foi, foi, foi. As coisas agora caminham por mais... Não que o gênero super-hói vai acabar, não acho que seja isso. Mas eu acho que ele vai ser só mais um gênero. Teve... São as ondas, né? E, por exemplo, hoje os executivos de Hollywood na verdade estão de olho em adaptação de game. É que eles não acertaram a foto ainda. Pode ver que todo filme que eles lançam que é adaptação de game geralmente sai umas coisas meio esquisitas. Esse último Mortal Kombat é horrível, né? Ironicamente, o que mais chegou perto foi o Sonic, que é um filme super família, tal, mas ainda assim deu certo, fizeram dois, na mesma pegada, o Jim Carrey fazendo o Robotnik, né? Mas eles ainda não acharam uma fórmula para fazer adaptação de game. E tu vê entrevista desse executivo pesado de Hollywood, eles falam, não, agora a nova Honda é adaptação de game. É, vai ter Last of Us agora a série, né? Pois é, pois é. Mas eles estão ainda tentando acertar a mão. Até agora, ninguém acertou, ninguém achou a fórmula. Que nem a Marvel achou, que nem antes da Marvel. Aliás, a Marvel copia uma fórmula de coisas que vieram antes, né? Os filmes dos X-Men que saíam pela Fox, os do Batman nos anos 90, os do Superman antes disso, né? Então, assim, mas a sensação que dá é que essa moda está encerrando, né? E tem sido o caminho filmes de mais baixo orçamento para os super-heróis. Foi o caso do Coringa, foi o caso... A DC está pensando mais assim, né? A Warner está pensando mais assim. Então, tá. Essa onda está meio que encerrando. Então, a gente vai continuar fazendo filme, porque dá bilheteria, mas... Porque não está para você fazendo cada vez maior, cada vez mais grandioso, mais efeito. É, mas vamos fazer um movimento contrário. Vamos fazer filmes mais de baixo custo, até para a gente ter mais retorno. O Batman, esse último Batman, apesar de tudo, não é um filme de altíssimo orçamento. Não, né? Não, não é, não é. Pelo menos não aparenta no filme. Não, e eles incorporaram isso no filme, né? Por isso que a roupa do Batman é mais improvisada, o carro também não é um carro... É um carro tunado, né? Então, isso está me parecendo que as coisas vão por aí, né? Entendi. E o... O Daniel Gomes, ele está perguntando aqui se você acha que os quadrinhos estão em queda nos Estados Unidos por causa de uma extensa cronologia. É, foi o que eu estava falando, né? Já faz um tempo, né? Isso. É, mas os quadrinhos dos Estados Unidos, eles... É que assim, os Estados Unidos têm um problema crônico que vem dos anos 60 que é uma monocultura. Nos anos 60... Porque assim, até os anos 50, o quadrinho americano era muito plural. Né? Tinha quadrinho romântico, quadrinho de horror, quadrinho de Western, quadrinho de cacete. Nos anos 60, só tinha super-herói. Virou uma monocultura. Tipo, só tinha super-heróis. Tanto que quando a gente pensa com a gente dos Estados Unidos, a gente sempre pensa super-herói. Né? E aí, isso afastou muita gente que gostava de ler outras coisas que não. Super-herói. Né? Aí tem nos anos... Afinal, você tem nisso. Você tenta, começa a vir o fenômeno das graphic novels, né? Que vão explodir nos anos 90. Aí tu atrai essa galera, né? Só que hoje tu vê claramente que tu tem dois públicos que às vezes é o mesmo, mas não necessariamente. Que é a galera do super-herói e a galera que gosta de ver esses quadrinhos com histórias concisas, como é uma graphic novel. Né? Então, assim, a galera que vive... O quadrinho que vive só do público super-herói tá sempre passando um aperto ao outro. Né? Porque tu precisa, de alguma maneira, atrair esse público. Essa cronologia é complicada. Esse público não... Por exemplo, o público não reconhece os heróis dos filmes nos quadrinhos. Por que esse público absurdo dos filmes nunca foi pros quadrinhos totalmente? É, não. São casos... São raros os casos em que houve uma migração. Por exemplo, o Batman de 89 rolou isso. É mesmo? Eles contam o que rolou. O pessoal fala que eles não achavam papel pra imprimir tanto o gibi de tanto que tava vendendo por causa do filme. Mas não se consolidou. Por quê? Exatamente. Eles pegavam os quadrinhos e falavam, ah, o Batman é foda, deixa eu ver o gibi. Tá, mas quem é esse Robin? Tudo diferente do filme. É, tudo começa. Não encontrava. E logo em seguida vazava. E isso aconteceu com todos. Pode ver o Homem-Aranha. Olha o fenômeno que é o Homem-Aranha. E o quadrinho do Homem-Aranha não vende milhões de cópias. Acho que mesmo que a coisa vai bem, eles vendem 200 mil, 300 mil cópias. E teve uma época teve aquela época das tiragens absurdas que era... Inflacionado. Inflacionado. O pessoal tava achando que ia valorizar no futuro, né? É, foi a bolha. É, nos anos 90 teve uma crise econômica poderosíssima, né? Primeira metade dos anos 90 porque foi a praga do colecionador que é uma coisa que eu brigo sempre que é essa fala inclusive sobre quadrinhos voltados pro colecionador que eu acho um porre. Eu acho que a gente tem que parar de ficar falando só pra colecionador. E lá isso ficou muito evidente. Eles começaram a investir só em edições pra colecionador. Então assim, por exemplo, saiu... Quatro capas, né? É, saiu um X-Men 1 com quatro capas e aí o que acontecia? A galera, por sua vez comprava dez exemplares de cada uma. Pensando no futuro. Pensando no futuro que aquilo era valorizar. É. Então não era real. Não eram dez leitores. O boom disso foi a morte do Superman. Pode-se dizer assim que o pico pra depois ter estourado a bolha foi a morte do Superman. A morte do Superman foi um evento que todo mundo falou assim ah, vai ser muito... Então o pessoal saiu comprando uma pessoa comprava sei lá, dez exemplares da morte do Superman porque se dá mais pra frente esses nove aqui vão valer uma fortuna. Porque também foi a época que começou o quadrinho a ser leiloado. Por isso que o pessoal tava empolgado. Foi ali na virada dos oitenta pro noventa que os quadrinhos começaram a ser leiloados. E eles viam, sei lá, Superman 1 Action Comics número 1 que é quando saiu o Superman em 38. E a galera leiloando por valor de... Por milhões. O pessoal começou a crescer o olho, né? Pô, então se isso lá foi importante tantas décadas atrás eu vou conservar essa minha aqui daqui tantas décadas também vai ser. Só que aí eles perceberam que eles, sei lá, parecia que eles tinham milhões de leitores mas eles na verdade tinham poucos milhares, né? Estou torando algumas poucas centenas de milhares. Ou seja, os caras estavam comprando muito. E aí, como lá nas comic shops por isso que eu até tava explicando o direct marketing o que acontece? Às vezes tu compra do cara e no dia seguinte tu revende pro mesmo cara. E aí começou a dar uma... É assim que funciona uma bolha econômica, né? Então, por exemplo, eu comprei de ti por, sei lá, dois dólares. No dia seguinte eu te revendo por um. E aí, de repente, a gente começa a ver que aquilo tudo era muito artificial e aquela grana começa a sumir. E aí estourou a bolha, né, cara? Estourou a bolha porque eles viram que... E aí, de repente, despencou, despencou. Foi uma época que a Marvel tava tão na merda que quase a DC comprou a Marvel. Eu lembro, cara. Eles entraram em concordar. É, quase a DC. Quase que os heróis da Marvel foram tudo pra DC Comics. Foi a época da Image, né? Quando a Image começou também. A Image também ajudou a estourar esse boom, né? Porque daí o pessoal começou a se encantar com as edições número um. Spawn número um, Serve de Dragon número um, blá, blá, blá. Multiblade, é. É, é. E aí também... Tudo isso foi inflacionando essa bolha, né? E aí quando estourou... Nossa, tu vê direitinho os gráficos assim. Ah, os quadrinhos vendiam tantos milhões de cópias. No mês seguinte... Exato. No mês seguinte, sei lá o quê, 100 mil, 200 mil cópias, tudo junto. Ou seja, não vendia nada perto daquilo. Era tudo muito artificial. E, bom, isso quebrou... Quebrou empresas, isso... Muitos artistas ficaram desempregados, isso teve... E tem gente que aponta que a gente tá começando um processo parecido de novo. Por quê? Esse incentivo muito grande no mercado colecionador. E aí os caras compram, por exemplo, várias vezes a mesma história ou vários exemplares da mesma edição. Então, por exemplo, agora saiu uma pesquisa recente falando que só esse ano rendeu 2 bilhões o mercado de quadrinhos nos Estados Unidos. Mas a mesma pesquisa aponta. A gente desconfia que é muita gente comprando a mesma edição. Putz. Então é artificial de novo. É, é. Não tanto quanto era, mas eles falam assim... Porque durante a pandemia as editoras ficaram muito mais conservadoras. Então elas começaram a republicar material clássico, fazer edições de luxo de uma coisa que já tinha saído. E a galera comprando. E a galera comprando. Então assim, corre o risco de talvez ter uma... Mas isso ainda... Aí é também... Aí é chutar demais. Mas tu vê que... Esse incentivo no mercado colecionador pode gerar isso. E aqui a gente não tem nada de números sobre o mercado nacional. A gente tem faro, né? Assim, no sentido... Tu sente um cheiro aqui, outro ali. E boa parte da briga que eu compro é de que justamente a gente está fazendo as coisas de tal maneira que o quadrinho vai se tornar inviável no Brasil. Por quê? Por causa de valores? Porque tu pode ver, todas as apostas que são feitas no mercado... Tu vai lembrar disso. Ainda nos anos 90 para 2000, os formatinhos virando a premium. Tu lembra disso? Lembro, claro. Só para situar o pessoal. Os tribos eram vendidos em formatinho barato. Papel jornal. A editora Abril viu que estava despencando as vendas. Eles tinham duas escolhas, porque a Abril era grande, né? Naquele momento eles podiam fazer isso. Ou a gente descobre por que está baixando as vendas e investe, faz propaganda, faz sei lá o quê. Ou a gente... Já que está baixando as vendas, vamos nichar para valer mesmo. Vamos fazer um negócio mega elitista. Caro. Caro. Eles foram na segunda alternativa. Que dava o mesmo valor na época. Que eles iam ganhar de um jeito e ganhavam de outro. É, mas é que foi essa edição cara, só que é para muito menos gente, né? Ah, tá. Ou seja, eles disseram assim, então tá, vamos nichar. Ou seja, o que eles fizeram? Eles dobraram a aposta. Está nichando? Vamos nichar ainda mais. E se tu for ver nos últimos 20 anos no mercado de quadrinhos, tem alguns casos contrários, contra fluxos, mas a tendência tem sido de dobrar a aposta do nicho. Cada vez edições mais luxuosas, cada vez edições para menos gente. Até mesmo os mangás, que eram mega pop, né? Tu pode ver os mangás agora estão melhorando o papel, estão com uma lombada melhor, isso vai encoarecendo e obviamente vai sendo para menos gente. Moral da história, cara, a gente vai ficando com o público cada vez que é um naco. Só que o cara tem um dinheiro limitado também, ele não tem dinheiro. Exato, exato. Ele vai ter que escolher, né? E agora a coisa apertou, porque a gente está num período com a economia que está uma merda, a inflação galopante, então a galera está... Está segurando a grana. E aí assim, tu começa a fazer editoras, as editoras vão se afogando, né? Essa coisa assim de apelar para esse colecionismo, inclusive, muito é a culpa às vezes da galera mesmo que estava no YouTube, né? É um negócio que, não que a galera fez por mal, mas querendo ou não, foi mais uma engrenagem nesse processo. A edição do colecionismo, porque é a linguagem padrão de um canal de gibi, né? O nerd feliz com o seu gibi. Esse tipo de linguagem foi fazendo, por exemplo, canais de quadrinhos serem só para quem lê quadrinhos. Quem é que lê quadrinhos hoje no Brasil? Cara, 3 mil pessoas, 5 mil talvez. Mangá é um pouco mais, né? Você pega só o mangá, é um público maior. Só 3 a 5 mil pessoas. Cara, essas edições, por exemplo, quadrinho argentino, quadrinho europeu e tal, muitas vezes são impressas numa tiragem de 2 mil, 3 mil, 5 mil. Muito pouco, né, cara? Quantos milhões? O Brasil tem 200 milhões de pessoas. E eu noto até às vezes ali no canal, tipo, a gente só fala assim, cara, eu gosto muito do teu canal, mas eu não leio quadrinhos. Ou seja, só porque eu consigo, por exemplo, um público maior. Então, assim, para tu ver como já é uma galera muito pequena. Total, cara. Pô, eu não sabia que era tão pequeno assim. Não tem tiragem de 100 mil. Não, não. Quem sabe, quem conseguiu, acho que uma tiragem desse tamanho foi o Turma da Mônica Jovem, eu acho. Talvez, talvez. Não, teve uma edição deles que foi muito comemorada e que eles conseguiram 200 mil. Foi o casamento? Ah, não sei. Não, foi o primeiro beijo. Acho que o primeiro beijo do Cebolinha com a Mônica. Eu acho que aquela edição passou de 200 mil. E aí comemoraram de tão excepcional. Soltaram o Rojão, né, para ver como é uma coisa muito incomum. Porra. Na época que ainda se divulga, porque hoje eles não divulgam números, na época que às vezes divulgavam o número de uma edição ou outra. Mas assim, não, não. Foi 500 mil, eu acho, o Turma da Mônica Jovem. Ah, deve ser. Deve ser mais, né? Foi 500 mil. Só que assim, pode ver, é soltar o Rojão, porque isso é muito raro hoje em dia. É, as edições especiais aí do estúdio, como que chama essas edições? Gráfico MSP? É. Eu acho que isso daí vende. Eu acho que... É, não sei os números, né? Eu acho que algumas vendem muito bem, outras nem tanto. E também vão vendendo, como é a livraria, deixa lá e vai vendendo. É, é. Só que a livraria é sempre a tiragem mais baixa, geralmente. Ah, é? É, porque quantos livrarios você tem, etc. Não, e outra coisa, porque antes tu tinha essas tiragens monstruosas, porque tinha uma banca em cada esquina do Brasil. É. E isso acabou. Tempo bom, cara. Isso acabou. Então assim, essas tiragens gigantescas... Inclusive até chega a ser engraçado quando tu vê às vezes certas pesquisas, investigações sobre como é que funcionava a editora Abril nos anos 80, 90, e eles cancelando o título porque só vendia 50 mil exemplares. Cara, hoje no Brasil se alguém achar um título que vendia 50 mil, o cara fala, ah, ganhei na Mega Sena. Não, ia primeiro para o mercado e depois do que sobrava eles iam para outras bancas mais de outros estados. É, exato. É, exato, exato. Então assim, ok, tem uma questão aí material, econômica, mas tem também uma escolha que eu acho que é de cunha um tanto às vezes até ideológica. Não, tá, vamos fazer... É a nossa tribo. A gente é nerd, a gente não gosta de ver uma galera diferente aqui. quando a mina está com a cabeça, com a camisa do homem de ferro e pergunta assim, tu leu os gibis? Tal, tal, e tal, e tal, e tal. O cara começa a investigar, sabe? Essa postura meio agressiva, meio tóxica de nerd em geral, né? E aí o... O que acontece? Isso acabou produzindo um discurso que é muito difícil de ser assimilado por quem nunca leu. O cara nunca leu, vê que aquilo é uma coisa meio tribalizada e tal. Ah, não vou chegar perto. Leia um quadrinho. Tem que ler quadrinho, cara. É muito bom. Sim, é essencial. O Paquito quer fazer uma pergunta aqui. Vou lançar o meu aí esse ano, ano que vem. Ó, o Renato perguntou... Ah, acho que ele fala de eroguro, lembra? Ah, é? Faz o teu quadrinho de eroguro. O que é isso? Erótico grotesco. Tu tem que fazer... Espera aí, espera um pouquinho. Explica. Tu tem que fazer... Eroguro é um gênero artístico japonês. É o que faz muito sucesso quando eu falo de eroguro, né? Não é o hentai. Ele é um tipo de um hentai, pode-se dizer, né? Porque, assim, o eroguro, palavra erótico grotesco, ele quer dizer isso. É sexo ou coisas ligadas a... Coisas certas... Sei lá, comer cocô pode ser erótico pra alguém, certo? Ligados ao grotesco. Então, por exemplo, o cara tá transando com a mina e eles começam a curtir se esquartejar enquanto estão transando e vão gozando em cima disso. Ou eles comem cocô e tem prazer, ou... E tudo isso graficamente é representado. É, é. Por exemplo, eu até tinha falado, se vocês vão procurar agora no Google, acho que a primeira parte vai aparecer de eroguro e é um cara arrancando a pele da mulher e lambendo a carne viva dela. Ah! Só que, assim, ó, grande parte não tem violência sexual. É consensual. Entendi. Então, as pessoas estão curtindo aquela coisa altamente destrutiva, sabe? É... Faz eroguro, cara. O pessoal no Brasil... Tem gente fazendo? Não, é que tá. O pessoal quer ler, mas não tá saindo. Acho que... Eu não sei se as editoras estão com receio de lançar... Porque já lançaram a... Como escreve? Eroguro. Eroguro. É. O grande nome do Eroguro é o Sueriru Maru. A Corrad, lembra a editora Corrad? Ainda tá aí, né? Mas agora é uma outra galera. A Corrad lá atrás, quando era o Rogério de Campos, eles lançavam... Acho que era o Rogério de Campos na época. Eles lançaram o Sueriru Maru no Brasil, né? Mas ele mesmo falava assim, cara, hoje já vai ser mais difícil lançar um negócio desse, porque é uma série muito pesada. Nossa! Tem muita coisa que hoje em dia vai ser complicado. Han Xerox, né? Hoje em dia. É, mas... Depois eu te falo fora. Eu tenho uma notícia sobre isso. Mas o Han Xerox vai voltar. Vai? Vai. Vai voltar pela editora Comic Zone, inclusive. Vai voltar o... Mas é... receio de lançar. Claro, porra! Porque o Han Xerox, ele tem uma namorada de 12 anos, né? Exato! E é pinto pra cá e comendo... É, mas só pra explicar pra quem tá assistindo, ele tem uma namorada de 12 anos, mas o quadrinho é bastante crítico sobre justamente essa sexualização da infância. Só que, né? Tu pega um quadro descontextualizado, papapá, papapá, pra cair o mundo é bem fácil. Manda, Paquito. É, o Renato perguntou aqui o que você acha do Superman B. Do Superman o quê? B. Ah, o Superman B, né? É nesse momento... movimento aí de... Que eu tava dizendo, né? Tipo, das editoras tentarem se conectar com outro público, né? Por isso que eu falei. Quem fala assim, ah, por isso que o mangá cresce. Não, é o contrário. O mangá tá crescendo nos Estados Unidos. O mangá tá crescendo no mundo inteiro. O mangá tá comendo todos os mercados. Ah, é? É. Pelo mangá tá dominando e correndo risco de exterminar, às vezes, mercados locais, é que eles querem se conectar com uma galera mais jovem. Porque o mangá é lido por uma galera eminentemente mais jovem. Daí o Superman B é uma maneira... de tentar... É, de ter essa conexão. E até onde eu sei, tá dando certo. Por isso que eles estão insistindo. Lembra que antes do Superman B teve o Robin B? Não, não lembro. É o terceiro Robin, né? O Tim Drake. Puta, eu perco totalmente a... Depois eu te apresento as pessoas B. Fica tranquilo que eu te apresento. É, cara, eu sempre fui mais de ler gráfico porque essas revistas mensais eu não consigo acompanhar o que você falou, cara. Eu nem sabia que teve um Robin B. Olha só. É, mas é, agora... Mas faz... Ah, foi recente. Foi ano retrasado, eu acho. Ah, tá. Mas a gente tá tendo... E, bom, tá no quarto Robin pra quem não sabe. A gente tem o Paquito que é B, né? Fala, Paquito. É, B um pouco mais. Um pouco mais. Talvez ainda mais um pouco. É. É... Perguntaram aqui também... Na verdade pediram, né? Pra você falar sobre o Lane Lawson Quadrinista Assassino. Ah, é. É. Lane Lawson? Lane Lawson, né? É, exato. O que que foi? Então, foi um quadrinista australiano que matou umas meninas, assim. O cara foi... Era uma espécie de serial killer. Porra! Ele chamava as meninas pra desenhar. Ele falava que ia fazer... Os alas de modelo, né? Retratar, é. É, muito... Não, não retratar. Os alas de modelo, inclusive, pros gibis de super-heróis, essas coisas. Ah, tá. Tem muito artista que faz isso, né? E... Pra pegar... É, o Letros. É, o próprio Alex Ross faz isso. E aí ele levava as meninas pra uns escampados ali, pra uns matos, e matava. Porra! E ele foi um cara mega... Agora, eu não lembro bem direito. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas é um vídeo mais antigo, então eu não lembro... As histórias dele tinham a ver com isso, não? Eram violentas? Não, pior que não. É que tá, isso que é doido, né? Ele era um cara que fazia umas histórias... Ele tinha criado um personagem que era o... Lone Avenger, eu acho que é seu nome. Que é um personagem típico de Civil e Oeste, sabe? Assim e tal. Nada demais. Porque o quadrinho australiano, na época, também... Isso aconteceu no ano... A gente tá falando de anos 50. O quadrinho australiano, na época, ele era basicamente uma reprodução dos quadrinhos americanos. Entendeu? Então, ele fazia um genérico de Western. E aí, ele matou várias meninas. Aí, ele foi preso. Ele... Não, ele tinha sido, acho que, preso por estupro. Ele saiu, matou de novo. Aí, depois, na prisão, ele tentou matar uma mulher. Porra! Porque as prisões australianas são até os 5 estrelas pra nós, né? E aí, fizeram... E aí, fizeram uma cerimônia lá e tal. Tinha uma mulher. Ele avançou em cima da mulher, cara. Essa mulher ficou tão traumatizada que depois se matou. Caralho, cara. Que história. Esse cara tá a vida inteira na prisão. Ele nunca mais vai sair. Tem um documentário que mostra ele falando e tal. E, assim... Aí, pergunta pra ele. Tá, tu te arrepende? Ele diz, Ah, porque eu perdi contato com a minha filha. Lógico, né? Cara, tu só mata a mulher, pô. Passa a mulher, tu quer a tua filha. Ah, pai! Vem cá! Nossa! Cara, é, não. Ele foi uma figura mega... Mega complicada. E... E ele ajudou. Como eu tava falando... Lembra que eu te falei que nos anos 50 teve essas campanhas anti-quadrinhos e tal? Ele foi um dos grandes nomes dessas... Ser lembrado como um grande nome dessa campanha pra dizer o seguinte. Olha, esse meio é tão asqueroso que os artistas desse meio são assassinos, são estupradores. E ele foi usado como exemplo. Foi usado como exemplo. Meu Deus! Isso foi muito pesado na Austrália. Principalmente na Austrália, né? Que dali a Austrália é basicamente assim. Quadrinhos igual... Len Lawson. Assassino de mulheres. Ô, Lenny, tem mais alguma pergunta? Faz um xixi, tem? Tem. Tem mais uma aqui. O Novato Nerd, ele tá perguntando, Link, se você tem intenção de escrever um livro. Tenho, tenho. Ainda quero ver se eu escrevo, porque... Assim, ó, tipo... Como eu tava falando, né? Eu trabalho com quadrinhos, eu faço pesquisa com quadrinhos, então, tipo... Eu ainda tenho vontade de teorizar. Eu fiz uma tese de lutarça com quadrinhos, então... Sei lá, ainda quero, cara. Ainda quero, e talvez mais de um. Então, foda é tempo, né? O cara é ser professor universitário, youtuber, trocador de pneu de carro, essas coisas todas, tá dando um pouco de problema. Paquito, tem mais uma? Tem uma última pergunta aqui da Ana, que ela perguntou, na sua opinião, qual que é a HQ mais bem feita de todos os tempos? Ah, difícil dizer, né? Difícil dizer, tipo... Acho que... Sempre vai ser muito relativo dizer assim, qual é o melhor quadrinho e tal. Não sei, tem alguns que... Eu acho assim, vamos lá, vou reformular o papo. Eu acho que a coisa mais importante é qual aquele que tem mais conexão com você. Entende? Tipo, aquele que você acha assim, pô, isso aqui vai mexer comigo, isso aqui vai... Às vezes pode ser um gibizinho da Toma da Mônica, pode ser um gibizinho do Tex. Se isso aí mexe com você, troca a ficha, cara. Sabe? Eu acho que... Esse é o quadrinho mais perfeito do mundo, sei lá. É, veio de manhã na época que eu li, foi muito forte. O próprio Watchmen e Cabral dos Nossos Trevas também me marcou pra caramba, porque eu não lia mais quadrinho e de repente voltei a ler quadrinho, cara. Então, é o que você falou, né? O quadrinho tem muito a ver com o que ele paga em estar, né? É, às vezes pra um cara é uma ediçãozinha, sei lá, qualquer do Tio Patinho, vai ser perfeita. Entende? Tem alguns quadrinhos que eu tenho uma tremenda estima que eu sei que não são geniais ou coisa assim, mas sei lá, eu lembro deles e eu sempre lembro com carinho, né? Até porque tem muitas vezes... Já viu o surfista... Tu já leu o surfista prateado Parábola? Do Moebius? Sim, claro. Pois é, pra mim aquilo ali é perfeito, mas ao mesmo tempo eu falo perfeito num sentido muito afetivo, né? Porque eu sei que, na verdade, se for analisar tem um monte de problema. É ver borrágico, é arrastado, blá blá blá. Mas, como eu li numa época toda especial, blá blá blá, é um quadrinho que é muito importante. Putz, essa época saia muita coisa boa, cara. Aqui foi. Foi? Foi. Link, quer falar do lance da CCSP? O que aconteceu? Aquele, toda a discussão lá, né? A treta, a gente falou assim, treta, no começo ele falou que é treta e... Putaria. Putaria já falando. Já falamos. Embora podemos falar à vontade, putaria, que sempre é muito bom, né? Não, mas sobre a treta, né? Era o prêmio, né? O prêmio do CCSP. Eu quero lembrar de cara que o que eu escrevi, o Vilela curtiu. Ah, me colocando é na fogueira, olha. Ah, ele foi lá e deu like. Inclusive tem um print provando isso. Talvez possa ser o Paquito que entrou na minha conta e tenha dado like. É, pode ser, mas tem um like lá do Vilela. Bom, mas tu tem que ser responsabilizado. É verdade, é verdade. Não, o que aconteceu com a CCSP é que teve agora o CCSP Awards, né? Uma premiação. É. E eles convidaram, dispararam e-mails em massa, assim, pra que você fosse do Comitê Especialista, Comitê de Especialistas, isso. Que era, que eu não entendi direito se eu tinha... É que tá, começa o problema. Aí eu recebi um e-mail pra eu fazer parte do Comitê de Especialistas. Aí eu falei com outros artistas, todo mundo tinha recebido. Eu disse, tá, você sabe direito o que que tá rolando? Não, não sabemos, não entendemos. Aí eu mandei um e-mail pro Omelete e falei, olha, o que que é esse Comitê de Especialista? Né? Aí a menina que me respondeu foi muito atenciosa, mas também não me respondeu direito. Porque eu plantei pra ela assim, primeiro, o que que é isso? E segundo, cachê, pô. Né? A gente tá falando de um evento que é milionário. Né? Eu sempre falo assim, a lógica da proporcionalidade, tá? O evento comunitário, pô, eu pago pra ir no evento comunitário. Agora, o evento milionário... a biblioteca da sua cidade... É, a biblioteca de Florianópolis, a biblioteca, a biblioteca, fica perguntando, tá, o que que tem de retorno, né? E aí, a moça me respondeu dizendo assim, olha, o que tu vai fazer ainda vai ser visto, ela não soube me dizer direito se eu tinha que ler os quadrinhos e selecionar ou se eu ia votar em quadrinhos? Não ficou claro pra mim, inclusive. Só que assim, cara, independente disso, se eu vou ter que escolher ou se eu vou ter que votar, eu vou ter que ler. Certo? Isso é um trampo. E outra coisa, o trampo que tá em jogo acima de tudo são os anos do meu estudo, pô. Tu não aconselhou se tu ir no médico e o cara em cinco minutos resolveu teu negócio ali? Tu deixou de pagar o médico por causa disso? Não. Tu já não chamou, faz tudo? O eletrocista veio aqui e apertou um parafuso, aí a gente não conseguia resolver de jeito nenhum, ele apertou um parafuso e resolveu. É, tu deixou de pagar o cara, não é o trabalho do cara, porque por mais que o trabalho tenha sido rápido, o fazer é rápido, ali tu tem anos de estudo, de experiência de trabalho, o que seja. Aí o que aconteceu foi que, tá, eu perguntei, tá, o que que eu tenho que fazer e eu quero saber de cachê? Aí não souberam me precisar naquele momento, assim, exatamente o que eu tinha pra fazer e tal, mas eu vi que ou eu tinha que ler, independente, eu teria que ler, né, ou pra selecionar ou pra votar. E aí eu perguntei, tá, e cachê? Não, você vai ganhar um ingresso pra spoiler night, ou seja, que é a noite que antecede o próprio evento. Eu não ia ter nem ingresso pro evento, ou seja, eu ia trabalhar de graça pra um evento que eu sequer ia ganhar os ingressos pra frequentar. Sendo que eu não sou de São Paulo, então pra mim também implica... Tem a deslocamento e tal. É. Aí eu só fiz um tweet comunicando isso, pedindo, e faço aqui de novo isso, pedindo pra que, a CCXP, o Omelete, repense isso, né, porque alguém falou assim, ah, mas eles convidaram 500 pessoas pra votar, pra fazer parte dos comitês especialistas pra cada categoria. Então convida só 50. É, eu lembro... E paga os 50. O exemplo que eu posso te falar é o Salão de Humor de Piracicaba. Eu fui jurado duas ou três vezes lá e os caras pagam um cachê, hotel e tudo lá. É, é. É um modelo que existe, né, não sei se na CCXP de repente eles reduzirem, como você falou, o número de pessoas que vai analisar pra poder pagar. É, exato. E aí o que... O pessoal comparou com o Oscar. Cara, o Oscar também é uma comparação completamente esdrúxula, porque o Oscar, eles acontecem... O Oscar acontece num anfiteatro que relativamente é pequeno. Mas eles fazem sorteios pra que os membros da academia frequentem aquele anfiteatro todo ano. É que aí só vai o quê? Alguns 30%, 50%, sei lá, dos que são membros de fato da academia. Mas ainda assim tu tem essa gentileza, né, de convidar o cara pra cerimônia. Mesmo quando não cabe todo mundo, ainda faz um sorteiozinho, blá, blá, blá. Entende? Então assim, eu achei meio esdrúxulo. Entende? Eu achei esdrúxulo. Tu também achou porque tu curtiu. Olha só. E aí... Eu achei interessante a discussão. Não, que caso aconteça alguma coisa, a gente chama o advogado junto. Então a gente racha o advogado. Exato. Mas eu achei interessante você ter levantado essa discussão porque é uma coisa que eu acho que tem que ser falada. É, e aí o que eu fiquei incomodado é que parte da reação do establishment da gibisfera, a gente chama de gibisfera essa galera toda que trabalha com quadrinhos, né? Qual foi? Não, foi o que eu chamo de postura infantil. Sabe quando tem... Bom, tu é pai de criança pequeno, sabe? Sabe quando a criança tá falando xixi na cama e tu quer falar xixi na cama? Aí ela muito espertamente desvirtua o assunto chamando de cara de mamão. Aí chega uma hora que tu não tá mais falando xixi na cama, tu tá tentando te defender porque tu não é a cara de mamão. Então tipo, tu tá apontando um problema e as pessoas começam a apontar a tua pessoa como aquele que apontou... Eles começam a atacar quem apontou o problema, tá entendendo? Ninguém mais tá falando do problema, estão falando daquele que apontou o problema. Entendi. E aí começou uma série de ataques, assim, do tipo, ah, tu tá falando isso porque tá te achando, porque não sei o que. Eu disse, não, cara, eu acho que na verdade quem perde é a cena de quadrinhos. Pra mim, a minha vida segue igual. Agora, eu não consigo ver como é que pode crescer uma cena de quadrinhos com artistas, com pesquisadores, com sei lá, quem tá trabalhando de graça num evento que não precisaria trabalhar de graça. Ele teria condições de dar alguma remuneração mesmo que fosse simbólica. Exato, né? Ninguém tá falando de ser muita grana, né? É, é, sabe? Eu acho isso profundamente errado e acho que inclusive prejudica a própria cena. Mas tinha gente ali que tinha interesses ali com aquele negócio, né? Tem gente que é mais ligada e tal, aí saiu defendendo e aí começou uma espécie de ataque pessoal, mas enfim. Mas não teve gente que entendeu isso dessa área de quadrinhos? Não, não, assim, basicamente o povão, vamos dizer assim, o povão todo entendeu isso e concordou, né? Não, pô, isso não é certo desse jeito, né? Mas assim, tem gente que tem, 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 interesses ali com o evento, né? E tal. E aí essa galera meio que veio pra cima e mudou o foco do assunto. O assunto agora era eu que não tinha entendido, eu que não sei o quê. Ah, tá. Mas me incomodou, mas eu acho que... Mas teve uma resposta oficial deles em relação a isso? Não, deles não teve nenhuma resposta oficial, não. O efeito inclusive aconteceu esses dias, né? É, foi sexta-feira. É, mas eu continuo achando isso, assim, falo abertamente pra qualquer grande empresa e tal, o pessoal, ah, tá com medo de se queimar, mas cara, foda-se. Eu acho assim, ninguém tem que trabalhar de graça, bicho, sabe? Não é justo, não é ilegal, ninguém tá fugindo, eles não tão fazendo fora da lei porque é um convite, tu aceita se não quer e tal. É, aceita se quiser, né? Mas eu acho que independente de tu fazer o convite ou não, eu acho que a proposta, a proposta em si não é legal. Entendi. Link, obrigado demais pelo papo aí, cara, mas você não está livre, né? Eu faço sempre três perguntas. Eu já tava levantando. É, três perguntas pra todos os convidados. Não é mesmo, Lery? Isso. A primeira pergunta é a seguinte, olhando pra trás na sua vida ou na sua profissão, qual foi a... a fase mais difícil ou o evento mais difícil que você se lembra? Ah, cara, foi quando eu fui fazer faculdade, né? Inclusive, eu não conto essas histórias porque, por isso não, fica aquela coisa muito com miseração, sabe? Ai, tadinho de mim, blá, blá, blá. Mas, assim, o pessoal às vezes não entende como é que funciona, por exemplo, quem faz faculdade particular não é porque tu é rico, é justamente porque todo o teu dinheiro às vezes tá indo ali e é onde tu conseguiu fazer. Eu queria fazer cinema, eu sou gaúcho, fui mudar pra Santa Catarina e eu fui morar sozinho com 16 anos. Porra. E fudendo pra pagar faculdade, pai e mãe ajudando o que pude, meus pais são professores do Estado, ganhavam pouco e tal. E ali foi pesado, mais pesado, assim, chegou o dia de ter que escolher entre almoço e janta, entende? Foi o período mais pesado, foi o período que eu parei de ler quadrinhos. Eu fui um cara que, eu saí dos quadrinhos, eu lia quadrinhos até o ano 2000, eu fui voltar a 2007 quando eu já tinha virado professor de universidade. Entende? Então, assim, foi um período bem pesado. Eu acho que foi o pior, assim, né? Sei lá, financeiramente, psicologicamente, aí bate depressão, essas coisas todas. Segunda pergunta tem a ver com morte, cara. Iremos morrer um dia, mas esse vídeo vai ficar pra sempre aqui. Você pode deixar suas últimas palavras pro pessoal voltar aqui daqui a 300 anos. Como é que diria o E.T. Bilu? Busque conhecimento. É sabedoria, não é? Conhecimento, hein? Não é conhecimento? É conhecimento, é busque conhecimento. Veio o cara aqui, cara. Ah, o E.T. Bilu veio aqui? Veio aqui falar com a gente. É, tu tá chamando uma galera bem curiosa, né? É, tirava a pedra e a pedra voltava, né? Exatamente. Veja isso, cara. Você é um descrente, cara. Você não acredita. É, não, assim, eu não acredito num cara numa moita cagando falando com a voz ferida. É, de fato, eu não acredito muito nessas coisas. Ô, Paquito, você acredita no E.T. Bilu ou não? Sinceramente. Com certeza. É óbvio, né? É óbvio. Você não vai acreditar num cara daquele? Por que não, né? Busque conhecimento. É. Busque conhecimento. Não, lá perto de casa eu vejo direto. Tem uns matagal lá, eu vejo, ouço uns barulhos estranhos. Enquanto vai pra cagar junto, né? Ah, hoje eu tô. É, é. É assim que eu conheci o E.T. Bilu. É, limpa com capítulo. Mas você vai colocar isso? Busque conhecimento? Não, o que eu ia dizer é... Ai, sei lá o que eu vou dizer. Eu sei que vocês mandaram antes pra eu ter que pensar, mas eu não consegui pensar. Acho que eu posso dizer o seguinte, cara. Crítica é importante, sacou? Acho. Crítica, até a palavra crítica vem do radical crise. É bagunçar, é tirar as coisas do lugar. E dizer, olha só, é preciso pensar sobre isso tudo que a gente tá fazendo, sobre tudo que a gente tá se mexendo. Crítica é fundamental. Crítica não é papo de quem não fez e só tá falando mal dos outros. Até porque crítica não é falar mal. Às vezes uma crítica pode ser uma crítica super elogiosa. Mas assim, eu acho que o Brasil, inclusive do ponto de vista político, tudo em geral, assim, é falta de crítica, sacou? Isso é um problema crônico. É, o pessoal coloca muito crítica como uma coisa ressentida, né? É. O cara que iria tá fazendo, não tá fazendo e tá criticando. É. Mas eu acho que também que... toda a arte, ela só vai pra frente também com crítica, com alguém apontando os erros, os acertos e tal. É. E a terceira pergunta, se você tem uma dúvida, né? Você levantou várias dúvidas aqui. Levante uma dúvida, um questionamento que você tem aqui pra dividir com o povo. É, ok. A dúvida é... Isso faz diferença? Tudo que a gente falou e tudo isso que a gente tá discutindo faz alguma diferença? Às vezes eu tenho... Claro que faz, cara! Cara, às vezes eu tenho a sensação, assim, que... Como a gente vive numa era de hiperinformação, tudo é muito... Ah, que foda e tal. E agora o que tem pra ver? É, mas é isso. Sim, mas aquilo perdeu, tu esqueceu. Às vezes, sei lá, eu tenho, às vezes, um medo de tudo isso ser uma grande caganeira que corre pela privada. Tá entendendo? Mas eu acho que algumas coisas ficam, cara. É. Tem que acreditar nisso, senão a gente não faz mais nada. É, porque essa é a crise existencial, inclusive, de um professor, né? O professor é aquele cara que pensa assim, será que eu tô fazendo diferença? Porque é tenso, né? Sim, o cara não é professor se não pensar isso. Não, e hoje o professor do Brasil tá em depressão, sério. É mesmo? Tô pegando licença de depressão, é por causa disso. Minha mãe é professor do Estado, meu pai era professor de literatura também. É, pois então. É, eu sou professor de literatura. É mesmo? Minha mãe deu aula. Eu sou o seu pai, Vilela. É. Nossa! Você tem uma infelação. Puxa um sabre de luz, assim. Não, não. Mas, enfim, é um negócio que bate, né? Esse é o lado do meu professor no YouTube, né? Isso aqui tá fazendo diferença? Eu não sei, cara. Esse talvez seja. Cara, é uma voz junto com outras milhares querendo atenção, né? A gente tá disputando hoje a atenção com o público que ele poderia fazer qualquer coisa e às vezes ele escolhe assistir o seu vídeo ou esse vídeo. Eu acho isso do caralho, cara. É, não, eu já sou grato. Quando o vídeo atinge ali, sei lá, 50 mil. Porra, caralho. São 50 mil pessoas que estão parando o dia pra ver. É, eu já acho isso. Eu sou profissional. Eu tô com o meu falar pra 30, né? É, exatamente. 50 mil, pelo amor de Deus. É um estádio de futebol. Exato, exato. Obrigado demais, Link. Obrigado vocês que tiveram essa live. Obrigado, Lene. Obrigado, Paquito. Valeu. Namorada do Paquito que tá aí hoje, né? Participou. E, pessoal que chegou até aqui, Paquito ou Lene, que palavra ele tem que escrever nos comentários aí? Essa é uma boa, hein? Hein? É eroguro. É eroguro. É eroguro. Putz, e pra escrever isso? Escreva do jeito que você achar que deve. Eroguro. Lembrando pra galera passar... E-R-U-G-U-R-U. É, mas escreva do seu jeito, me fala. Lembrando pra galera passar lá no Binomo, certo? Binomo tá aqui, link na descrição e o QR Code aí. Certo? Isso aí. Fechou. É isso aí. Até mais. Valeu. E aí